Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Conforme dito ontem, fizemos uma pequena alteração na nossa programação. Daremos início agora ao painel 6, que tem como tema Monitoramento da qualidade de produtos sujeitos à visa. E para moderar este painel, convidamos ao palco o especialista em regulação e vigilância sanitária da Gerência de Laboratórios de Saúde Pública da Anvisa, Senhor Danilo Feitosa Mello. Nossos painelistas são a Coordenadora de Atendimento do LACEM Bahia, Senhora Jussara Silveira. A especialista em Políticas e Gestão da Saúde, da Diretoria de Visa em Medicamentos e Congêneres, da Superintendência de Visa de Minas Gerais, Senhora Fernanda de Oliveira Dias Carvalho. A coordenadora da Ivisa Rio, Senhora Sheila Luísa Galvão. E a diretora do Laboratório Municipal do Rio de Janeiro, Senhora Roberta Ribeiro. Lembramos que depois do painel teremos espaço para a participação da plateia por meio de perguntas ou outras considerações que deverão ser feitas daquela tribuna ali do meu lado direito. Por favor. Passo a palavra ao moderador deste painel, Senhor Danilo Feitosa Mello. Desculpa, gente. Muito alto. Bom dia. Mais forte, gente, por favor. Bom dia. Só tinha escutado o Julier. Pessoal, a gente acabou trocando um pouco a programação, porque a Jussara vai precisar ir mais cedo, o pessoal do Lacembaia pegou um voo bem ruim. Inclusive, pedimos desculpas por ter que... Vocês têm que sair do evento antes, né? Mas eu queria só, antes de começar e passar a palavra para o pessoal, eu acho que essa palestra vai ser bem... Esse painel, no caso, vai ser bem enriquecedor. E a gente vai falar, de fato, da relação Visa com a SEM, que é o que o pessoal tanto provocou e disse que é tão importante. E a gente vai mostrar nesse painel realmente a importância dessa interação, a importância dessa articulação. E como só a gente trabalhando um do ladinho do outro, bem junto, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor para a população. A primeira palestra vai ser da Jussara. A Jussara é coordenadora da Central de Atendimento do Lacembaia. Eu tive a oportunidade de participar da auditoria do Lacembaia, então já conheço a Jussara. E o pessoal de lá é muito bom. E acho que vocês vão poder trazer experiências muito boas da fala da Jussara. Eles têm uma relação muito boa com a Visa também, como alguns laboratórios já comentaram. e eles fazem um trabalho muito bacana de indicadores relacionados à recepção de amostras. E acho que esse vai ser o tema da palestrinha dela e espero que vocês aproveitem. Bom dia, Jussara. Bom dia a todos. Desculpem a voz, tá, gente? Mas é algo que eu não tenho como controlar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu não tenho, em relação a conflitos de interesses, eu não tenho nada a declarar. Sou farmacêutica bioquímica de formação. Estou coordenando o atendimento do LACEM Bahia. Como a Arabela expôs na fala dela ontem, somos uma instituição de 108 anos. Nós somos idosos, né? Então, nós temos vários problemas, como acredito que vocês também tenham. E eu acho que hoje nós temos algo que é extremamente importante, que está relacionado ao estrutural do LACEM, que, por ser uma instituição bem antiga, a gente tem vários problemas físicos. Então, a gente vai tentando estruturar de acordo com aquilo que a gente acha que a gente pode melhorar e controlar. Porque aquilo que a gente tem acesso, que a gente pode melhorar e que a gente não depende do recurso financeiro para beneficiar isso, a gente faz com boa vontade e a gente diz muito que a gente precisa ter sangue nos olhos, precisa ter garra para correr atrás e conseguir fazer o melhor que a gente pode. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês um pouquinho. Eu vou estar falando do trabalho que a gente desempenha lá na central de atendimento e dizer que é muito enriquecedor estar aqui para poder compartilhar esse trabalho que a gente desenvolve lá. E é uma responsabilidade muito grande de estar abrindo uma mesa dessa com as pessoas que vai estar expondo também o porquê do seu trabalho. E obrigada, Danilo, pelo reconhecimento e pelo convite. Então, deixa eu só me apresentar um pouquinho para falar de mim, né? Porque eu já falei que eu sou farmacêutica de formação. Eu sou Jessara Silveira, sou farmacêutica de formação e estou no LACEM desde 2021. Foi bem no incremento da pandemia que eu fui convidada para apoiar no processo do recebimento das amostras de vigilância epidemiológica do LACEM, porque hoje é o nosso carro-chefe, realmente, é a vigilância epidemiológica. No nosso estado, hoje, nós atendemos a 417 municípios do estado. São 715 unidades requisitantes que nós atendemos. E nós temos o contato de todos eles. E a gente fala diariamente com todas as unidades. A gente entra em contato com as unidades requisitantes. A gente fala diretamente com os nossos portadores. Vocês vão ouvir muito eu falar dos portadores aqui, que são as pessoas que encaminham as nossas amostras, que transportam e que entregam as amostras lá à nossa unidade. Então, aqui, só para iniciar, é o título da minha palestra, da minha fala, é sobre análise crítica da recepção das amostras. Isso aqui é uma fotozinha onde a gente apresenta para vocês a entrada da coordenação de atendimento. É o prédio mais novo que nós temos no LACEM Bahia. Nós temos a estrutura dele. A Arabela falou o tempo todo que seria interessante que a gente mudasse. Então, a gente já tem uma planta nova para a casa, no momento em que a gente precise atuar. A CESAB atua em relação à construção do prédio novo. A gente já tem tudo estruturado. Então, hoje, onde a recepção das amostras de produto fica alocada, não é num espaço que a gente gostaria que fosse. Mas a gente conseguiu adequar e hoje a gente consegue trabalhar dentro de um local que traz uma certa privacidade para a entrega desse material. Então, vocês estão vendo um corredor aí. Então, são quatro boxes de recepção de amostras. Os dois primeiros boxes são para recepção de amostras de vigilância epidemiológica. O terceiro box, que a gente chama de box C, é para a recepção das amostras de vigilância sanitária e ambiental. E nós temos o quarto box, que é o que a gente recebe as amostras de vigilância de zoonose e entomologia. Então, esse trabalhinho que vocês estão vendo aí, uma atendente nossa e uma técnica recebendo amostras, isso foi um trabalho que a gente foi conquistando ao longo do tempo e que a gente foi trabalhando e foi construindo junto com a equipe, que a Aticlaviza o tempo inteiro. Pode passar, por favor. Então, só para falar um pouquinho para vocês, a coordenação de atendimento trabalha com alguns eixos. Como a gente falou, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e ambiental e a vigilância entomológica e de zoonoses. Então, no primeiro momento, que foi justamente o período em que eu cheguei, a gente trabalhava, em grande parte, com a vigilância epidemiológica, que é o maior volume nosso hoje, e nós precisamos melhorar muita coisa dentro desse processo. Critérios de aceitação, rejeição e restrição de amostras. Então, para a gente poder garantir a qualidade do material que nós estávamos recebendo, consequentemente, visando uma qualidade do laudo, a qualidade da amostra que estava sendo encaminhada para processamento. E é isso que a gente prima lá no LACEM, Bahia. Então, como a gente já tinha isso criado para a vigilância epidemiológica e a gente começou a criar para a vigilância entomológica e de zoonoses, nós falamos, poxa, a gente está recebendo também produtos e a gente também precisa adequar o produto às mesmas condições. E aí nós criamos processos para recebimento, triagem e adequação dessas amostras, baseado nas legislações vigentes. Aplicamos também critérios de aceitação, rejeição e restrição para alguns produtos. Hoje, no LACEM, a gente recebe uma série de amostras que envolvem vigilância sanitária. A grande maior parte desse material é água. Então, nós temos também medicamentos, alimentos, saneantes. Nós temos vários projetos que rodam lá no estado da Bahia em relação ao monitoramento de água, em relação ao recebimento de água reagente, em relação ao alimento, que é prato da casa. Então, são comidas que a gente recebe preparadas ou pré-prontas de restaurantes, alimentos industrializados, medicamentos, saneantes, e por aí vai. E nós primamos por trabalhar com vigilância de forma correta, porque esse é o papel do Laboratório de Saúde Pública. Como a gente exerce o papel para a vigilância epidemiológica relacionada à triagem de fichas de amostras, a gente verifica a data de sintomas, todos os critérios clínicos estabelecidos, a gente também segue os mesmos critérios para a Anvisa. E uma coisa que a gente prima muito, que a gente acha muito importante, não é só estar lá dentro do box ou dentro da área técnica para receber esse material, mas o papel da gente, mediante a população, mediante a toda uma estrutura do estado, seja ela pública ou privada, que está ali, para receber as nossas orientações também. Então, a gente tem o papel de apoiar, tecnicamente, a unidade de saúde, tanto pública quanto privada do estado, e a gente interage diretamente com as visas municipais relacionadas à vigilância. E o que a gente não realiza internamente dentro do LACEM, a gente tem Seriza junto à CGLAB, Ministério da Saúde. É claro que, quando está relacionada a produto, a gente às vezes tem uma dificuldade maior para onde encaminhar. Eu queria até sinalizar um pouquinho aqui, em relação à CGLAB, sobre o envio de amostras, envio de produtos, a gente tem, a gente sabe que a gente trabalha com um dia na semana para estar encaminhando esses materiais. Se a gente tivesse a possibilidade de encaminhar mais vezes, eu acho que facilitaria muito mais o nosso trabalho. Então, é isso. Eu acho que isso aqui é o papel da gente dentro do LACEM Bahia, e é isso que eu busco passar para a minha equipe. Então, engajar a equipe em um único propósito, de como fazer. Qual é a minha importância dentro do processo? Qual é o meu papel? Tem que fazer sentido para a equipe, porque, se não fizer sentido, não tem por que a gente trabalhar todos esses eixos desta forma, porque ele não vai rodar da maneira que a gente gostaria que ele rodasse. Então, a nossa diretora fez um convite para a gente, ela falou lá na fala dela que a gente tinha reuniões semanais, e ela simplesmente chegou para mim e falou assim, Jussara, mês que vem você vai receber produto. E aí eu falei, meu Deus, o que é mesmo que eu vou receber? E aí a gente sentou e a gente se debruçou em tudo para ler, para estudar, para desenvolver ferramentas, para treinar a equipe e trabalhar dentro disso. Então, nós recebemos, gente, teve uma falinha aí, foi em novembro de 2021 que nós recebemos o setor, e nós tivemos que sentar junto com a Clavisa, porque foi um estudo mútuo, uma dedicação mútua, e a gente desenvolveu, padronizou os documentos norteadores para que a gente pudesse desenvolver bem esse trabalho, e fizemos uma padronização de cadastros no Gal, no Arquia e no Smart, que são os sistemas que trabalhamos hoje. Então, a gente recebia muita coisa sem cadastro, era uma loucura para cadastrar, e aí a gente foi estreitando o laço com as visas municipais, com as unidades de saúde que faziam coletas de água, e fomos treinando. E apoio muito da divisa também, porque, às vezes, quando a gente abre uma não conformidade para a unidade requisitante, a gente fala, olha, Liana, da divisa, olha, essa unidade está persistindo na não conformidade, ajuda a gente nisso aqui. E ela é muito apoio para a gente também nesse processo. E aí, uma coisa também que chamava muita atenção da gente, porque, como a gente trabalha com esses sistemas de formas separadas, a gente não tinha uma rastreadibilidade que garantisse que eu tivesse um controle total dessas amostras até a chegada para o processamento delas. E aí nós criamos também, além do aceite, nós criamos planilhas em Excel que fizeram com que a gente garantisse o caminho da amostra, desde o momento do seu recebimento até a chegada do setor, para que ela pudesse ser processada. E, depois de tanto trabalho assim, a gente chega na etapa final. Depois que está todo mundo treinado, todo mundo sabendo o que é que vai fazer, a gente implementou uma sistemática de gerenciamento de tratativas de não conformidade junto a instituições e visas locais. E aí o que é interessante falar, até para que vocês consigam entender o que é que eu estou falando em relação à não conformidade, porque ela emitiu essa questão de se esqualidade. E se esqualidade está muito relacionada ao controle de não conformidades internas dentro do Lacerda Bahia, e o que está relacionado também à nossa rede de laboratórios, que são os dois laboratórios, os 12 laboratórios de referência regional do Estado. E aí essas não conformidades são não conformidades externas, que nós abrimos para as unidades e as visas, e essa não conformidade, ela começa no momento que eu recebo o material. Então, se eu recebo o material, esse material não atende a critérios que a gente necessita e que a gente implantou para o recebimento desses produtos, como, por exemplo, a água, eu tenho que receber mediante uma temperatura e mediante um fraso que garanta estabilidade no material. Se eu recebo fora disso, a rejeição, a gente abre uma não conformidade, entrega essa não conformidade para o portador, ele leva essa não conformidade de forma física. E aí, a partir do momento que ele abre essa não conformidade, ele entra em contato direto com o analista que vai entrar em contato com a unidade através de telefone em tempo real e oficializa isso também através de e-mail. E a gente vai avaliando isso, o andamento desse município relacionado às não conformidades. Então, esse é o dashboard que nós desenvolvemos lá no LACEN. A ferramenta que nós temos hoje para trabalhar esse dashboard é o Google Form, é onde a gente lança e a gente paramentou, criou todas as ferramentas necessárias para que a gente pudesse obter as informações que a gente gostaria de obter. Então, hoje a gente sabe quais são os municípios que mais geram não conformidades, quais são os motivos dessas não conformidades que mais acontecem no LACEN Bahia. Então, a gente também trabalha por produto, por finalidade, e a gente também trabalha os top 10 que a gente chama-se hoje. Quais são os municípios que mais estão trazendo as não conformidades? Vamos parar aí, vamos chamar esse município para conversar. E aí, como na vigilância epidemiológica a gente avalia o risco do paciente, aqui no produto a gente não ia deixar de fora. A gente não tem risco do paciente, mas a gente tem a perda do produto, que a gente gera impacto no trabalho. E aí a gente avalia também o que a gente pode estar fazendo para recuperar esse produto. Na maioria das vezes, quando a gente recebe uma água porque ela esgotou o tempo da estabilidade, eu não tenho como recuperar. Mas quando eu tenho uma não conformidade que está relacionada a um mau preenchimento do formulário e que a identificação do produto não está correta, a gente não tem por que rejeitar essa amostra e a gente tem como recuperar. Então, fica claro aqui que esse quantitativo de recuperação relacionado à vigilância epidemiológica é um volume infinitamente menor. Então, qual é o objetivo do gerenciamento das não conformidades? Melhorar a qualidade do material recebido para o processamento, criar um vínculo indissociável do LACEM e as instituições e visas municipais do Estado da Bahia e garantir a conformidade das análises de acordo com os padrões legais, sanitários e ambientais. Então, essa é a importância. É nisso que a gente busca engajar a equipe o tempo inteiro. Por que você está fazendo? Para que você está fazendo? Então, isso é muito importante. E aí eu trago para vocês aqui não conformidades relacionadas para vocês enxergarem o gráfico de uma forma melhor. O número de não conformidades por finalidade de produtos. Hoje, o que a gente tem em nosso carro-chefe é o programa monitoramento, que foram 741 não conformidades. e relacionado à verificação da qualidade, foram 68 não conformidades em relação à denúncia e surtos. Nós não tivemos nenhuma não conformidade durante o período. Em relação ao total de não conformidades, de acordo com o tipo de produto. Então, hoje é o nosso carro-chefe, água tratada. Nós tivemos 722 não conformidades relacionadas a alimentos, 47, água bruta, 27. Água, água para hemodiálise. É uma coisa que a gente está voltando a implantar agora. A gente está trabalhando aí. Esse network que estamos fazendo aqui está ajudando bastante. Agrotóxico não tivemos nenhuma. Metais pesados e substâncias químicas também não tivemos nenhuma não conformidade. Esses aqui são os motivos de não conformidade que nós geramos na nossa unidade. Então, o maior motivo carro-chefe são amostras com temperatura inadequada, seguindo de amostra com identificação ou identificada incorretamente, amostra com expiração do prazo de segurança, documentação enviada sem o produto, e amostra com vazamento ou recipiente quebrado. Então, esses são os maiores motivos de não conformidade que nós tratamos. Hoje, junto com as unidades, eu garanto para vocês que no início do processo isso era absurdo. Hoje a gente já conseguiu reduzir bastante. E aí eu trago para que vocês consigam enxergar um pouquinho como está o andamento do nosso trabalho. Então, na distribuição de amostras recebidas no LACEM Bahia, nós tivemos, em relação à Cáticla Viva LACEM, nós tivemos, no ano de 2022, nós recebemos 14 mil... Não estou enxergando direito, gente, aqui. Mais de 14 mil amostras com 1.107 não conformidades. E no ano de 2023, nós recebemos um número maior de amostras de produtos, que foram mais de 15 mil, com um volume inferior de não conformidades, que foram 809. Então, nós, quando começamos a trabalhar com o registro dessas não conformidades, nós precisamos traçar uma meta para a gente entender onde nós estávamos e onde a gente queria chegar. Então, nós estabelecemos uma meta de valor de menor que 10% relacionado a essas não conformidades. E aí a gente consegue mostrar para vocês que, no ano de 2022, nós tivemos 7,72% de não conformidades, relacionado ao ano de 2023, que tivemos um número de 5,76% de não conformidades. Então, é notório o quanto que a gente está conseguindo evoluir com o tratamento dessas não conformidades. E aí fica a deixazinha importante que a gente precisa estar trabalhando de forma alinhada, sensibilizando a equipe o tempo todo e utilizando métodos de análise de dados para que possa facilitar o nosso processo e para que a gente possa garantir a melhoria contínua do nosso trabalho, que isso é muito importante. E aí quais foram as lições aprendidas nesse processo? Que, assim, a gente não precisou, gente, em momento nenhum de recurso para desenvolver nenhum desse trabalho aqui que a gente vem desenvolvendo no LACEM Bahia. A gente precisou só parar, pensar o que a gente queria fazer, o que a gente gostaria de melhorar, e a gente foi, a gente só foi, a gente buscou. E aí, mesmo diante das dificuldades que nós tenhamos, é crucial buscar excelência dentro das condições que nos são afetadas. Então, nós não vivemos num mundo maravilhoso de Alice. A gente busca transformar a nossa realidade. Então, foi isso que a gente buscou. E a proatividade é fundamental. Não podemos nos conformar com as situações. Às vezes a gente ouve assim, ah, mas sempre foi assim. Por que vai mudar agora? Então, a gente não vive melô da Gabriela. A gente tem que trabalhar para melhorar sempre e sim. E ter sempre olhar crítico, para que a gente possa estar melhorando diariamente o nosso processo. E quais são os nossos próximos passos? A gente quer transformar a plataforma que a gente usa hoje, que é o Google Forms, em BI. Então, a gente já sentou com a nossa TI. E aí a gente está trabalhando para que a gente possa estar transformando isso no BI. E quem sabe a gente conseguir colocar no painel, no nosso site, lá da CESAB, do nosso estado, para que todo mundo possa estar vendo o nosso trabalho. Estabelecer um ciclo de feedbacks e revisão contínua para garantir que as melhorias sejam implementadas cada vez mais, de forma eficaz e sustentável. E uma coisa superimportante, já que a gente conseguiu superar a nossa meta lá de 2023, fazer uma revisão dessa meta agora para 2024, ajustando-a para inferior a 6%. E é isso. Meu trabalho é esse, que eu estou aqui apresentando para vocês. E é assim, dizer que eu estou representando essa equipe que eu trabalho. E eles ficaram muito felizes quando eu disse que eu estaria aqui apresentando o trabalho da gente. e que foi visto pela Anvisa. E que, na visita nossa da 508, 1512, foi muito elogiada pelo Marcos e pelo Danilo. Então, eu gostaria de apresentar aqui, além de mim, eu tenho o Lucas, que é o meu analista, que trabalha diretamente comigo. O Eliton e Marcos, que são os meus dois administrativos. E as minhas técnicas, o apoio técnico, que é a dona Cira e a dona Cíntia. Então, eles estão muito lesangeados. Sabendo que estão aqui, eles estão lá torcendo, eu tenho certeza disso. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado. o meu contato, gente. Pois é, pessoal. Dá para a gente ver que, com muito pouco, a gente consegue fazer muita diferença. Então, é muito importante a gente estreitar essas relações. Então, você vê que, apenas com monitoramento simples, em formulário, onde eles indicam qual foi o motivo das rejeições para fazer esse controle, eles conseguiram identificar quais são os principais problemas e trabalhar em cima desses problemas. Então, aí que entra a capacitação da Visa e mostra como o LACEN também não tem um papel só analítico, mas também um papel formador, de espalhar conhecimento para as Visas. A gente sabe que a realidade no Brasil é muito distinta. A gente tem Visas que têm uma estrutura melhor, principalmente as Visas de capitais, mas a gente tem muitos municípios. E esses municípios, querendo ou não, muitas vezes têm troca de agentes o tempo todo. Então, às vezes, a pessoa está lá temporária, às vezes, ela passa em um outro concurso melhor. Então, a troca de pessoal é muito grande e o conhecimento não retém. E aí entra o papel do LACEN nesse trabalho também, de divulgar esse conhecimento e de conseguir gerar mais eficácia melhor para as análises deles, rejeitar menos amostras. Uma coisa, gente, que é muito interessante é que nós tivemos esse mês uma pessoa que substituiu uma outra na Visa porque saiu de férias. Ela preencheu o formulário errado. E aí a gente chamou ela e fez assim, vem cá, vamos te orientar. Por que esse formulário veio assim, se a gente não tem não conformidade em relação a esse município? Daí ela, eu estou substituindo fulano de tal que saiu de férias, e ele não me passou isso. Aí a gente orientou, sentou com eles e conversou. E uma coisa muito engraçada que a gente ouve também é eles dizerem assim, olha, não manda de qualquer jeito, não, que o LACEN não vai receber. E aí isso é muito impressionante, como isso corre os quatro cantos, como eles divulgam o trabalho. E é trabalho de parceria mesmo, é um ajudando o outro, e é isso que o Danilo falou. É a gente poder entender o nosso papel, que a gente também é de formação. Só para comentar, a gente também tinha muito problema com a FUNED, com o recebimento, ao longo dos anos do nosso programa. E uma forma que a gente achou de diminuir isso foi instituir procedimentos. Tanto procedimentos de preenchimento do termo, quanto procedimentos de coleta em si. Isso diminuiu muito a rejeição de amostras, e o retrabalho para todo mundo. Pessoal, vou passar para a próxima palestra. Agora a gente vai ter uma palavrinha da Fernanda. A Fernanda é da Coordenação de Pós-Comercialização da Diretoria de Vigilância Sanitária e Medicamentos do Estado de Minas Gerais. Ela vai comentar um pouquinho sobre o monitoramento de qualidade de produtos que eles realizam lá, na parceria BISA com o LACEN, com a FUNED, no caso, e passar a palavra para ela agora. Bom dia. Como o Daniel já falou, estou representando aqui a Superintendência de Vigilância Sanitária. Vou falar um pouquinho dos programas de monitoramento das três diretorias. A Diretoria de Medicamentos que eu trabalho, a Diretoria de Alimentos e a de Serviços de Saúde e de Interesse da Saúde. Então, os programas de monitoramento são importantes instrumentos de verificação da qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário pós-comercialização. Ele permite identificar produtos não conformes e irregulares no mercado, que não vão sofrer nenhuma alteração mais pelo fabricante. Os objetivos dos programas é monitorar a qualidade dos produtos sujeitos ao controle sanitário, identificar e gerenciar os riscos sanitários, identificar os setores produtivos que necessitam de intervenção pela vigilância sanitária, conhecer o contexto sanitário estadual, contribuir na definição e planejamento das ações de vigilância sanitária e fornece o subsídio para a elaboração de políticas públicas para o setor. Mas o programa não existiria se não tivesse o laboratório. Então, o LACEN de Minas, o IOM, o Instituto Otávio Magalhães, na FUNED, ele desempenha um papel fundamental no sistema de vigilância sanitária. Ele realiza as análises para verificar a ocorrência de desvios de qualidade de produtos sujeitos ao controle sanitário, produz dados referentes à qualidade e segurança dos produtos, aponta tendências e fontes de contaminação dos produtos e desenvolve projetos de pesquisa voltados à implantação de novos ensaios, investigação de agravos e produção de conhecimento. Então, a FUNED, o LACEN, ele desempenha um papel fundamental para a gente, nos programas, que sem os dados, sem as análises, a gente não teria programa. Eu vou falar um pouquinho agora do monitoramento da qualidade de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde, que a gente denominou como PROGMEC. A implantação ocorreu em 2004, tendo como objetivo monitorar e avaliar a qualidade dos medicamentos alopáticos e dos cosméticos comercializados no varejo do Estado. Em 2009, houve a inclusão de fitoterápicos e, em 2012, dos produtos para a saúde e dos saneantes. E, ao longo dos anos, até hoje, a gente teve um aumento do elenco de produtos analisados no decorrer desses anos todos. As parcerias. A gente conta com os núcleos de região sanitária, que são os nuvisas, das unidades regionais de saúde. Nós temos 28 unidades regionais de saúde no Estado. As vigilâncias sanitárias dos municípios, que coletam as amostras, a Fundação Ezequiel Dias e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como que a gente faz a definição dos produtos que serão coletados? A gente depende da viabilidade de análise pelo IOM. a gente faz um levantamento histórico de desvígio da qualidade recebida na diretoria e no Notivisa, no último ano. A gente tem, como exemplo, a gente recebia muita queixa no Notivisa do cloridato de bubacaina as glicose. Então, a gente monitorou há alguns anos. A gente verifica também o maior consumo pela população e o histórico de resultados insatisfatórios e análise de risco. Então, a gente incluiu as pomadas para modelar, que já foi falado. O álcool líquido, 70, principalmente na fase da pandemia. e alguns produtos infantis também que a gente viu importantes de demanda e de análise. Esses são só alguns exemplos. A metodologia. A gente tem uma definição anual dos produtos que serão coletados ao longo do ano. Isso é feito em conjunto com a Funed. No ano anterior, a gente encaminha a nossa intenção para cada categoria de que a gente pretende para o próximo ano. E, no início do ano, a gente reúne com o laboratório, com os setores todos envolvidos lá do LACEN, para poder fechar essa pactuação. A gente chama de pactuação. Então, a gente faz a elaboração do cronograma de todos os produtos que serão coletados. E isso é dividido por mês, de acordo com o que que o LACEN pode receber. E, depois, a gente passa isso para os regionais. Então, tem a pactuação primeiro com a Funed e, depois, a gente divide cada mês quais os produtos que serão coletados e quais os regionais que irão coletar os produtos. Depois, tem a coleta propriamente dita e o encaminhamento das amostras ao LACEN para a realização das análises. Depois, a gente recebe os laudos da Funed. A gente faz a avaliação de risco dos insatisfatórios para a adoção de medidas e faz os devidos encaminhamentos. E, depois que a gente recebe todos os laudos, a gente faz a elaboração do relatório anual com resumo do que foi coletado, as questões dos laudos insatisfatórios, satisfatórios, é o resumo do ano. Aí estão alguns resultados de 2020 e 2022. 2023 não concluímos ainda, a gente falta alguns laudos para serem recebidos. 2020, a gente coletou poucas amostras porque a gente iniciou em outubro o programa por causa da pandemia. Então, foi um total de 47 amostras, dividido dos cosméticos, medicamentos, produtos para a saúde e saneantes. Em verde, o que foi satisfatório e o vermelho, o que foi insatisfatório. em 2021, a gente já aumentou o número de amostras e em 2022 também. É só para exemplificar os resultados. As inovações. Para esse ano, a gente incluiu shampoo e condicionador prebiótico ou probiótico. Foi até uma subgestão do laboratório. Kit de diagnóstico. Na verdade, ano passado, a gente já teve que você coleta e a gente quer manter. A gente está fazendo um levantamento do que a gente vai conseguir fazer de kit. A gente incluiu o cateter e equipe porque tem uma demanda do programa de monitoramento de produtos para a saúde da Anvisa que a gente não entrou no programa porque a gente tem o nosso programa e a gente incluiu o cateter e a equipe para acompanhar. E tem a inclusão de novos ensaios também de produtos para a saúde. as limitações. Dificuldade de implementação de novas tecnologias de análise. A gente tentou incluir as máscaras cirúrgicas, não é, Kleber? Mas tivemos um problema com a questão de equipamento. E disponibilidade do produto no mercado. Ano passado, a gente tentou coletar kit COVID, mas não conseguimos, de acordo com o que a FUNED conseguiu fazer. E a gente trocou para a Kit Dengue e também a gente teve alguns percalços aí, algumas limitações. Vou falar um pouquinho agora do programa de monitoramento de alimentos expostos à venda no Estado de Minas Gerais, que é o PROGVISA, que é da Diretoria de Alimentos. O ciclo do programa de alimentos é um ciclo bianual de monitoramento. Então, já define o cronograma para dois anos e internamente. A vigilância divide isso anualmente, mas já fica definido o que vai coletar para os próximos dois anos. Tem a participação das 28 unidades regionais do Estado e os municípios, as vigilâncias municipais. A parceria intrínseca com a equipe da FUNED, ações conjuntas com órgãos da agricultura e o MIMATER e com o Ministério Público, o PROCON de Minas. Os critérios também para definição dos produtos. São os alimentos indicados pela Anvisa, considerando os acordos do Ministério da Saúde e Indústria de Alimentos para redução dos teores de sódio e açúcar, hábitos de consumo de alimentos da população, alimentos que foram alvo de denúncias e investigações de surto de TH, alimentos focos de políticas públicas, o PNAE, e histórico de resultados insatisfatórios e risco. Esses são os programas nacionais que a Diretoria de Alimentos participa. Esse é o resultado geral do PROGVISA de 2023, o que foi pactuado, 397 amostras, coletado. todos os laudos já foram recebidos, foram 66 satisfatórios, 270 insatisfatórios, sendo mais de 80% de análise de rotulagem e 29 considerados insatisfatórios com risco. O percentual de execução em cinco anos do programa, 2019, 98, 61, 21, 100%, 2020 não teve por causa da pandemia, 22,98,92 e 2023, 94,20. A média de execução foi de 98,20%. A inovação, uma experiência exitosa da diretoria, foi o café com visa, considerando que o café é um símbolo da agricultura de Minas, o estado é o maior produtor e exportador de café do mundo e os cafés de Minas se distinguem pela diversidade de sabor e aroma, sendo um produto altamente consumido. a relevância da cafeicultura não é apenas econômica, ela exerce um importante papel social, é fonte de emprego e renda para milhares de agricultores familiares e trabalhadores rurais, 72,7% de todos os estabelecimentos rurais de Minas estão de agricultores familiares, no Brasil existem 8.360 estabelecimentos de agroindústria familiar de café moído e torrado, sendo que 6.016 unidades estão em Minas, de agosto consenso agropecuário de 2017 e o produto da agricultura familiar ainda enfrenta grandes desafios em relação à competitividade e entrada e permanência no mercado. Então, o programa da qualidade de café é oriundo da agricultura familiar, uma parceria da Avisa Funed de Amater, ele é feito na modalidade de orientação, é coletado direto do produtor e tem a opção e adesão do produtor. As análises realizadas de determinação de eocratoxina A, pesquisa e identificação de elementos histológicos, resíduos de agrotóxicos e análise de rotulagem. Aí é só um exemplozinho do laudo de análise, como que ele sai, teve um projeto piloto em 2021, como unidade regional só de Alfenas, tem coletor da Avisa Municipal de Campestre que tem 10 produtores. O ciclo 22 e 23, foram 7 unidades regionais já que participaram, com 13 municípios e 40 produtores, então já aumentou o número de produtores que participaram. Os resultados, análise de rotulagem 97,5% insatisfatório, pesquisa de elementos histológicos 62% insatisfatório pela presença de cascas e paus, diocratoxina A 7,5% insatisfatório, foi achado em 3 amostras e foi objeto de intervenção conjunto da Vigilância Sanitária com a EMAP. E o ciclo 23 e 24, já são 14 regionais de saúde, com 26 municípios e 40 produtores. Tem um programa também de análise de resíduos de agrotóxicos, com o que está da UFAR, de 2023, 363 amostras pactuadas, 247 coletadas e analisadas. E o destaque é que o LACEN, ele foi a unidade de amostragem das amostras, do recebimento e encaminhamento das amostras para análise de resíduos de agrotóxicos. Para 2024, a gente tem a participação agora também da unidade regional de Uberlândia. O município de Uberlândia, ele vai ser também uma unidade de amostragem para essas coletas para o programa de resíduos de agrotóxicos. O resultado ainda está sendo analisado, só tem o que foi patituado e coletado. Vou falar um pouquinho agora do programa estadual de monitoramento da qualidade de água para a modiálise, que é o PROGDIA. Então, atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país com terapia de substituição renal. O paciente, ele é exposto a cerca de 18 mil litros de água por ano durante as sessões de modiálise. A água tratada também é utilizada no reprocessamento de dialisadores de uso múltiplo. E sua qualidade química e microbiológica é essencial para evitar riscos adicionais ao paciente. A qualidade da água é uma das principais fontes de risco em diálise. O programa foi implementado em 2002 e ele consiste na realização anual de análises pela FUNED da água tratada utilizada em todos os serviços de diálise do Estado. Elas são analisadas em caráter fiscal e, em caso de resultado insatisfatório, o serviço de diálise é imediatamente notificado a proceder à investigação de causas e as ações corretivas do sistema de tratamento da água para a modiálise. Devendo encaminhar a vigilância e a documentação comprobatória das ações que foram adotadas e o laudo de análise após as medidas corretivas. O objetivo, então, é avaliar a qualidade da água tratada de todos os serviços de diálise do Estado por meio das análises fisico-químicas e microbiológicas realizadas pela FUNED. Em 2023, foram avaliados todos os 101 serviços de diálise do Estado de Minas Gerais, dos quais 20, que são 19,8%, apresentaram resultado insatisfatório. Dos 30 resultados insatisfatórios, 16 foram em do toxino, 11 em análise microbiológica e 3 em fisico-química. Verifica aí uma tendência de queda nos resultados insatisfatórios nos anos de 2018 e 2019. Não houve monitoramento em 2020 e 2021 em virtude da pandemia e foi verificado, então, como não foram realizadas essas análises em 2020 e 2021, teve uma piora na qualidade da água tratada do serviço de diálise, subindo 4,4%, que era em 2019, para 19,8% em 2022. Então, tem um quadro dos resultados de 2018, 2019, 2022 e 2023 e observa-se, então, um aumento do número de resultados insatisfatórios. É imprecidível, então, que a água utilizada no tratamento de hemodiálise seja rigorosamente controlada, uma vez que a manutenção de sua qualidade é primordial para a segurança do paciente. E o programa contribui para a proteção da saúde dos pacientes com insuficiência renal crônica por meio da prevenção de eventos adversos ocasionados pela contaminação da água para uma diálise, de modo a não agravar o quadro e saúde dos pacientes. Agora, vou falar um pouquinho de um outro programa que tem na diretoria de serviço de saúde, que é o PEC-MAMO, que é o programa de qualidade, do controle de qualidade de mamografia, que é uma importante ferramenta de gerenciamento da qualidade das imagens de mamografia, auxiliando no diagnóstico precoce do câncer de mama, através da qualidade da técnica dos mamógrafos instalados no serviço de mamografia públicos e privados. do câncer. O PEC-MAMO é resultado de uma parceria entre o SVS, a Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas, e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que é o CDTM. Ele tem o objetivo, então, de monitorar semestralmente, por meio de avaliação da imagem de um objeto de teste, a qualidade dos equipamentos de mamografia instalados em instituições do Estado de Minas, possibilitando, assim, uma melhoria do serviço da qualidade das imagens. a população, ela tem como consultar a relação do serviço de mamografia participantes, bem como a relação de serviços aprovados por meio do sistema Atalanta, tem o link aí, verificando se o equipamento de mamografia possui a devida qualidade da imagem para a realização do exame. Aí, alguns resultados, foram monitorados 85,7% dos mamógrafos no Estado, imagens aprovadas 85,6%, não enviadas 18,4% e reprovadas 14,4%. Aí, é só uma exemplificação do gráfico ao longo dos anos, de 2017 a 23%, das imagens aprovadas, não enviadas e reprovadas, então, a gente teve uma diminuição das imagens reprovadas desde 2017. o número de imagens aprovadas tem se mantido acima da média nos três últimos anos, também a situação exitosa é observada para o número de imagens reprovadas que se manteve abaixo da média nos últimos anos, e o câncer de mama leva ao óbito milhares de mulheres todos os anos, e a vigilância possui uma atuação determinante no diagnóstico precoce dessa neoplasia. Aí, o contato nosso, da Superintendência de Vigilância Sanitária, sbs.saude.mg.gov.br, temos aí também o portal de Vigilância em Saúde, que pode ser consultado aí, que tem muitas informações lá também. Acho que eu acabei até antes do meu tempo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Realmente, quando a Visa trabalha junto do LACEM, estabelece esses programas, pactua esses programas, a gente consegue ver os resultados disso. E até para indicadores, para a criação de políticas públicas, se vê a questão da qualidade da água. Você não imagina que vai piorar tanto num período que você deixa de analisar. Esse monitoramento próximo é importante até para gerar uma consciência do produtor. O produtor tem esse resultado e sabe que alguém está avaliando isso. Aí entra a questão do mamógrafo também, de manutenção corretiva, manutenção preventiva. O resultado desse monitoramento impacta também na qualidade dos serviços que a gente presta e dos produtos que a gente entrega para a população. agora, para encerrar esse painel, é um tema bem legal. Eu não conheci o pessoal da visita no município do Rio, estou conhecendo agora, mas a gente acaba conhecendo vocês pelo painel. A gente tem um painel e a gente viu que um dos grandes responsáveis por a gente ter aumentado muito as análises foi o municipal do Rio, junto com o trabalho que vocês estão executando. Um trabalho bem legal e vai ser uma oportunidade muito boa até para mostrar para todo mundo aqui que esse trabalho em conjunto a gente pode trazer um resultado muito bacana para a população, mesmo com produtos que são considerados mais simples, mas que têm um grande impacto em si na saúde da população. Então, vou passar a palavra agora para a Sheila, que é coordenadora do Ilisa Rio, e para a Roberta, que é diretora do Laboratório Municipal do Rio de Janeiro. Tem outro microfone aqui também, se vocês quiserem usar. Bom dia. Pessoalmente, eu queria agradecer o convite da Sheilais, a Grazi que esteve lá com a gente no ano passado na nossa conferência de vigilância sanitária e, particularmente, eu estou no laboratório desde 1996, então, particularmente, está hoje aqui mostrando a evolução do laboratório muito significativa, pessoalmente. Já estive muitas vezes sentada aí assistindo e, hoje, estar podendo compartilhar isso todo o nosso crescimento, a nossa evolução é realmente muito importante. Então, vamos começar. a Sheila, sou médica veterinária e estou coordenadora do laboratório e vou dividir a nossa apresentação com a Roberta e também a médica veterinária e a assistente técnico. O tema que nós vamos apresentar hoje são os dados, como os dados do laboratório vão influenciar, podem influenciar, estão voltados para a ação da vigilância. Na verdade, nós começamos um movimento dentro do laboratório de estruturação, de gestão estratégica, isso começou no laboratório, e essa mudança e o crescimento e a produção, com o aumento da produção e dos resultados e cada vez mais dados, nós podemos identificar uma mudança, o quanto os dados poderiam influenciar nas ações, diretamente nas ações da vigilância. Então, a partir dos nossos resultados, a partir de nossas evidências, com os nossos laudos analíticos, isso provoca uma ação da vigilância. Então, essa ação da vigilância hoje no município do Rio, toda a ação é voltada a partir dos nossos resultados laboratoriais, dos nossos programas. e aí é o que nós vamos contar um pouquinho aqui, como foi essa evolução até chegarmos a esse resultado. O laboratório, nós temos esse diferencial, que o laboratório do município, ele faz parte da estrutura da vigilância. a vigilância é um instituto, é o Instituto IVISA-Rio, é o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária. Então, o laboratório é uma coordenação, juntamente com as outras coordenações, de Vigilância de Alimentos, coordenação de Inspeção Agropecuária, coordenação de Engenharia Sanitária e coordenação de Vigilância em Saúde. e a coordenação de Vigilância de Zoonoses. Então, o laboratório é a parte integrante da estrutura da vigilância. Então, esse é um diferencial que facilita, facilita enormemente. Mas, anteriormente, o laboratório também, mesmo fazendo parte, era considerado um apoio. E nós mudamos essa visão de ser só apoio à ação. É demais. Então, nós começamos com uma gestão estratégica dentro do laboratório e aí começamos com essa evolução do laboratório, nós começamos a tentar mudar um pouquinho essa visão no sentido de nós fazíamos, nós já tínhamos programas, já executávamos programas, lá nós fazíamos água e alimentos somente, e nós tínhamos os programas já determinados, mas trabalhávamos muito com as denúncias, investigação de surtos, no CIEVS, para a investigação de surtos de origem alimentar, e nós temos o canal 1746, que é um canal da Prefeitura do Rio, onde, de reclamações de qualquer setor da Prefeitura, então, além da vigilância, qualquer, tem um buraco, enfim, o cidadão pode entrar com o chamado. Então, nós sempre fomos muito reativos, só funcionávamos a partir de um evento que já tivesse ocorrido. E aí, nós começamos a pensar no inverso, de como a vigilância poderia ser mais proativa, inclusive, pensando o mesmo na Lei 8080, do SUS, que diz que a vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos da saúde. E onde nós estamos, de que maneira nós íamos inserir a prevenção. E aí, passamos a trabalhar nesse sentido de como gerar esses dados e focando sempre no risco sanitário e, a partir dos nossos resultados, provocarmos as ações, as ações da vigilância. E aí, os nossos dados são evidências de algum problema e de risco. E aí, passando a... passando a... a provocar essas ações. Então, tudo foi focado na gestão estratégica, que a Roberta vai detalhar um pouquinho de como foi esse crescimento e a utilização das ferramentas de gestão que começou no laboratório e a gente expandiu para outros setores da vigilância. Olá, bom dia, bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Desculpa a minha voz, eu estou um pouco gritada, mas vou tentar falar aqui, vou postar um pouquinho a voz para vocês escutarem. Então, eu vou detalhar aqui mais ou menos como é que foi o nosso modelo de trabalho para que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje. Então, essa gestão estratégica que a Sheila citou, ela se iniciou com a nossa inquietude justamente por termos as ações de vigilância sanitária com esse olhar reativo. Então, a gente sempre estava um passo atrás, era meio que enxugar gelo. Então, a gente estava ali, recebia um alimento que tinha sido alvo de um surto que já tinha acontecido há um mês atrás. Aí, quando a gente ia tentar mitigar o risco, aquele risco muitas vezes nem existia mais, já tinha sido, já estava em outro cenário. Então, a gente começou a trabalhar, a tentar trabalhar de uma forma que a gente começasse a trabalhar de forma proativa. Como é que a gente teve essa visão? Principalmente trabalhando algumas ferramentas de gestão junto aos gestores ali do laboratório. Então, a gente começou a trabalhar, algumas foram citadas aqui nas palestras anteriores, matriz SWOT, 5W2H, ciclo PDCA, matriz BCG, entre outras, foram várias ferramentas, várias conversas. Foi um ano de trabalho só focando nas nossas forças e nossas fraquezas para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho. Aí, a gente começou a planejar as nossas ações. tudo o que eu vou falar aqui é um ciclo de seis anos, mais ou menos, seis, sete anos. Então, não é um ciclo, ele foi muito amadurecido para que a gente chegasse onde a gente está hoje. Então, a gente começou a ter controle do processo de como é que a gente poderia trabalhar e impulsionar as ações do laboratório. Isso junta todos os gestores que também eram motivados e todos estavam, traziam novidades, a gente tentou trabalhar capacitações. Então, foi todo um trabalho desenvolvido anteriormente com essas ferramentas de gestão. A gente começou a entender a percepção do tamanho do nosso desafio. Se a gente pegar hoje a vigilância sanitária do Rio, a gente tem 160 auditores fiscais. Se a gente comparar isso ao número de estabelecimentos licenciados, não estou nem incluindo aqui os clandestinos e outros estabelecimentos que a gente também tem que fazer busca ativa. só os estabelecimentos licenciados de alimentos, a gente está em torno de 16 mil, de 16 a 18 mil estabelecimentos. Então, a gente tem um cenário diversificado, diversos tipos de estabelecimentos que produzem alimentos de diversas formas, tipos de estabelecimentos com características diferentes, 160 auditores fiscais e 16 mil. Então, existe uma disparidade clara ali entre o número de auditores que podem agir e o número de estabelecimentos. Isso ali era uma inquietude, porque, senão, como é que você vai fiscalizar esse número de estabelecimentos e garantir que você está mitigando o risco sanitário? Então, era isso, era a nossa inquietude. Então, a gente começou a pensar na criação do Centro de Produção de Evidências de Risco Sanitário, ali ter o laboratório. A gente começou a estruturar ali no laboratório no setor de coleta. Então, é importante nesse momento que a gente aqui, eu quero até falar, a Aline está aqui, a Aline é a nossa presidente do IVISA, ela está aqui até ouvindo a gente falar, mas é importante também sempre que a gente tenha essa visão dos nossos gestores. Então, sempre que comprou essa ideia, a gente traz essa parte de coleta, ela foi passada para o laboratório, então, hoje, todas as coletas da parte de alimentos que são proativas, ou seja, que não são alvos de demandas espontâneas, um 746, como a Sheila falou, ou então uma denúncia, então, todas essas que são planejadas, as coletas, elas saem do laboratório. Então, os programas são planejados no laboratório. Então, a gente tem várias equipes de coleta que saem diretamente, estão interligados à estrutura do laboratório. Então, isso muda a dinâmica. Então, diariamente, a gente consegue ter várias equipes saindo, são diversas equipes, são quatro equipes que saem diariamente para coletar alimentos no município do Rio. Eu estou falando aqui especificamente de um recorte do laboratório. Eu estou falando dos alimentos prontos para consumo, preparados, prontos para consumo. A gente ainda tem toda a parte de trabalho do laboratório, como a Sheila falou, de análise de água, alimentos industrializados e outros segmentos dentro do laboratório que também a gente trabalha lá. Mas, a gente está falando aqui de um segmento específico, são esses produtos que a gente coleta, são os alimentos prontos para consumo, que a gente coleta em restaurantes, bares, lanchonetes e diversos tipos de estabelecimentos, açougue, entre outros. Então, a gente está falando dessa coleta especificamente. Então, a gente tem, hoje, saem diariamente várias equipes, então, essas análises são contínuas e produzem laudos que vão ser indicadores das boas práticas de manipulação desses alimentos. A partir dali, a gente, com um laudo, uma evidência de um risco sanitário, então, a gente tem dados, dados estruturados que nos indicam a evidência de um tipo de possível risco sanitário. Então, ali, a gente consegue trabalhar esse dado e, de maneira eficaz, mitigar o risco nesse estabelecimento. Então, como é que a gente, mais ou menos, trabalhou, porque tudo acontece concomitantemente, não existe, assim, o laboratório, a gente trabalhou as ferramentas, mas também a gente, em conjunto com isso, a gente também trabalhava a modernização da infraestrutura e da logística. Então, assim, em 2018, como eu falei, a gente ainda não tinha o setor de coleta, mas já em 2021, o setor de coleta já estava fazendo parte da estrutura, mas, mesmo assim, a gente tinha um outro entrave, que as nossas análises eram manuais ainda. Então, você imagina um laboratório fazendo análise manual com essa quantidade de alimentos sendo coletados diariamente. Então, era uma loucura. a gente só conseguia fazer sete alimentos por dia, com uma análise manual. A limitação de espaço e também a limitação pessoal, como todo mundo falou aqui, eu acho que é um item comum a todos. A gente tinha, no momento, ainda uma limitação de pessoal, que isso depois foi sanado também. A gente conseguiu contratar outros funcionários, então, a gente já tem uma situação diferente. E também a gente modernizou essa infraestrutura. e o pulo diferencial também, que a gente conseguiu automatizar o laboratório. Com isso, automatizando toda a parte da microbiologia, isso já facilitou bastante. A gente já deu um salto para 50 amostras dia. Então, isso já traz um outro cenário para trabalhar os dados. Então, a gente conseguiu fazer um planejamento inteligente dessas amostras. Hoje, os nossos dados, eles são trabalhados estatisticamente. Então, a gente trabalha com o controle estatístico de todo esse processo. Então, a gente consegue fazer uma projeção do risco sanitário e trabalhar em cima onde a gente tem que coletar e como a gente deve coletar esses alimentos. Além disso, além da adequação, a gente está passando por uma adequação, a gente está indo para um laboratório mais moderno. Acho que mês que vem já está tudo certo. A gente já está indo para um laboratório mais moderno, na verdade, é um espaço mais moderno. E a gente, com isso, tem uma nova projeção, uma nova realidade. Se a gente chegar com tudo certo, a gente vai trabalhar em dois turnos. O laboratório vai ser praticamente 24 horas todos os dias da semana e a gente não vai ter mais vida. Mas a gente chega lá. Mas a ideia é essa. Por quê? Com isso, a gente começa a deixar de achar, de trabalhar, a ideia que a gente sempre teve. eu acho que lá é um risco, eu acho que isso aqui, a gente para de ser empírico e achar nada. Então, a gente começa a trabalhar com dados reais e saber por onde a gente tem que começar e o que a gente tem que fazer. Então, essa é a parte da modernização. E aqui também foi um pouco o pulo do gato. A gente passou a trabalhar sendo um macro processo institucional. Isso quer dizer o quê? Que, de forma cíclica, os nossos laudos, eles iniciam, direcionam as ações das coordenações de alimentos. E isso faz com que as inspeções sejam mais assertivas e eficazes. Então, a gente otimiza tempo e otimiza recursos. Então, a gente trabalha, a gente trabalha em conjunto com as demais coordenações de alimentos. A gente está atuando de forma conjunta. Então, a gente passou a ser um pilar também dentro desse processo institucional. A gente dispara essas ações. Ou seja, eles já têm, conforme o nosso plano de coleta, ele avança, quando a gente tem um resultado ou insatisfatório ou um laudo satisfatório com qualidade intermediária, imediatamente já dispara uma ação das coordenações de fiscalização. Então, a gente trabalha sempre ali. A gente tem um risco. A Sheila vai apresentar os nossos painéis. Então, a gente consegue saber em tempo real, através dos nossos dados, em cima dos nossos painéis gerenciais, onde a gente tem que atuar naquele momento. Então, são esses painéis de business intelligence que a gente desenvolveu junto com a pessoal do IPI e a gente desenvolveu alguns internamente também dentro do laboratório. Então, a nossa ideia é que a gente chegue futuramente, num futuro bem próximo, assim que a gente tiver com a estrutura toda pronta, que a gente consiga avaliar 100% dos estabelecimentos em um ano, a gente comece a trabalhar já com análise preditiva dos dados. Isso quer dizer o quê? A gente se antecipa ao problema. Então, quando a gente faz análise preditiva, a estatística nos mostra onde pode ocorrer o problema. Então, ali, no próprio painel, já vai aparecer um sinal de alerta, um sinal vermelho. Tendo esse dado, isso é em cima de algoritmos, então, isso é feito em cima de algoritmos, em cima das nossas coletas, em cima do retorno da fiscalização, do que eles encontraram na fiscalização, a gente vai conseguir fazer uma análise preditiva desses dados. A gente já está caminhando para isso, já consegue, já está bem perto disso. Então, acho que no próximo ano a gente já vai apresentar dados em cima de uma análise preditiva. Então, a fiscalização passa a ser focada em cima do risco sanitário. Isso tudo foi um modelo que a gente apresentou aqui. Eu estou, obviamente, pelo tempo, não dá para a gente trocar figurinhas assim tão minuciosas, mas eu tentei mostrar mais ou menos como é o nosso modelo, como é que a gente trabalha. Esse modelo orientado de gestão que integra todos esses setores que aconteceram comitantemente. E foi, agora a Sheila vai mostrar para vocês aqui a parte da implementação do business intelligence, que são os painéis BI, que são fundamentais para a nossa atuação hoje, para a nossa gestão estratégica. Então, esse é um desafio grande da saúde pública, porque a gente tem que estabelecer novos padrões de vigilância na nossa cidade para tentar acabar com aquele problema que eu falei lá na frente, lá no início, que a gente tem um cenário muito diversificado, com o número de pessoas também ainda reduzido. Então, como é que a gente pode fazer uma fiscalização com 160 funcionários? a gente tem que fazer de forma eficaz, a gente tem que ir no problema. Imagina se eles tivessem que ir no estabelecimento, fiscalizar esses 16 mil, a gente não conseguiria ter um resultado eficiente para mitigação de risco sanitário. Então, a gente precisa antes verificar onde está o risco. Então, a coleta indo primeiro, isso traz... Obviamente, todo mundo da coleta é capacitado, todo mundo que está lá é estruturado, existe todo um programa de capacitação das pessoas que estão lá, eles sabem o que vão coletar, eles saem com todo um roteiro de coleta, não é tão simples, existe um planejamento inteligente, mas, quando eles chegam lá para coletar e trazem, a gente devolve a devolutiva com o resultado, isso já faz um passo à frente. Então, porque, se você tiver que fiscalizar o tempo que demora, é bem diferente de um ato de coleta. Então, a Getali, você coleta o alimento, e você tem uma capilaridade muito maior dentro do município e consegue atingir um número muito maior de estabelecimentos. E tem o diferencial que a gente pode atuar em dois turnos também agora. Está bom? A Sheila vai apresentar aqui um pouquinho do nosso modelo de A. O nosso tempo já acabou, mas eu vou passar rapidinho só para mostrar. Esse é o nosso painel. E, depois que nós passamos a utilizar esta ferramenta, aí nós conseguimos realmente perceber a nossa atuação dentro do município, o que nós achávamos, ficávamos sempre achando, ah, não, nós vamos a tal lugar, a Zona Oeste, por exemplo, que é mais distante, ah, nós vamos. Quando nós colocamos aqui no painel, ah, fomos uma vez. Então, assim, fomos a um estabelecimento. Então, toda a utilização dessas ferramentas foi fundamental para esse nosso crescimento. Então, vou passar rapidinho. Esse é um painel que nós desenvolvemos dentro do laboratório. O Rio de Janeiro, como cidade turística, com muitos eventos, então, Carnaval, esse ano nós temos, o Réveillon, esse ano nós temos Rock in Rio, então, temos o Show da Madonna, e, então, a gente temos que atuar, então, isso, e agora, com automatização, nós conseguimos dar um resultado durante o evento, isso também é muito importante, então, as ações acontecem durante o próprio evento, então, facilitou bastante e direcionou, porque eu sei se eu tenho um estafilococos, eu vou atuar de uma forma, se eu tenho um bacilocereuso, é um outro olhar, se eu tenho uma E.coli, é um outro, então, enfim, estou falando rapidamente. Então, direcionação, não que não haja fiscalização nesses eventos, sim, os camarotes no Carnaval são fiscalizados sempre, são várias equipes da fiscalização, mas, com o laudo, você direciona esse olhar. Então, é dessa forma, esse é o painel da Anvisa e o resultado do nosso trabalho como sendo mais produtivo, enfim, é importante. e essa é a nossa meta. Por que só vocês estão produzindo e coletando amostra, amostra, amostra? Não, o nosso objetivo é monitorar realmente os estabelecimentos, chegar a praticamente 100% dos estabelecimentos licenciados, porque aí, sim, nós vamos conseguir dados significativos para uma análise preditiva, e esse é o nosso resultado para a população, para a população se sentir segura, posso ir em um restaurante, posso ir em uma lanchonete, enfim, e a gente conseguir essa segurança, esse é o nosso resultado. As nossas projeções, nós já conversamos aqui rapidamente, e é isso, esse modelo orientado que foi a nossa base, eu acho que era isso que a gente queria passar, eu queria aproveitar ontem estava escutando recursos, é óbvio, nós tivemos aqui, como a Roberta falou, a gente sempre agradece, hoje a Aline está presidente, Aline Borges, e ela sempre comprou a nossa ideia, ao longo desses sete anos, outros gestores estiveram e também apoiaram o laboratório, é importante, agora, cabe como existem coisas, como já foi falado aqui, Pernambuco falou, a Sem Bahia falou, existem coisas, essa parte da gestão estratégica, nós não tivemos investimento, zero investimento, foi questão de pensar e querer fazer, nós temos também acordos de cooperação técnica com a universidade, isso na parte de alimentos industrializados, então, nós conseguimos desenvolver também a parte da microscopia de alimentos com esse acordo de cooperação, então, assim, os insumos, nós coletamos as amostras, a universidade entra também com a parte dos insumos e nós conseguimos realizar muitas análises e com produção científica, inclusive, de atlas, enfim, então, nós temos essas possibilidades, eu acho que isso vale uma reflexão, a parte de gestão é extremamente importante. Obrigada, desculpa o tempo, mas, às vezes, a gente se empolga. Obrigada. Posso falar? Obrigada. 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 Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Você pode vir aqui, por favor, quem está aqui? Bom dia, pessoal. Meu nome é Jair, eu sou de Belo Horizonte, do Laboratório Municipal também. por isso, meu interesse pela palestra de vocês. Eu queria que você respondesse para a gente como é que vocês determinaram o tamanho da coleta. Foram todos os estabelecimentos comerciais visitados? Foi, inicialmente, quais foram, quais os critérios, que vocês utilizaram para determinar o tamanho amostral e quais os parâmetros analisados, são aqueles da legislação ou algum outro, ou restringiu, como é que funcionou? Por que eu pergunto? Porque, em Belo Horizonte, uma das minhas ideias é exatamente essa, de trazer a coleta para a gente. e eu acho que a gente pode atuar, como vocês, sendo propositores de ações que podem melhorar o trabalho da vigilância sanitária e contribuir ainda mais para a segurança dos munícipes. Então, eu queria que você mostrasse para a gente quais os critérios que vocês usaram para determinar o tamanho amostral e como é que funcionou isso, o argumento de convencimento do pessoal da Visa para abrir mão desse papel, que, às vezes, a turma diz, isso é nosso, não sei o quê, tem... Então, como que consegue convencer para o pessoal abrir mão desse papel da coleta também? Bom dia. Exatamente. Bom dia. Bom dia, Jairo. Posso começar falando? Então, tá. Então, vou falar da parte da coleta. Vou tentar me lembrar de toda a pergunta, mas, se eu esquecer algum pedaço, depois você me lembra, por favor. É o seguinte. Então, essa parte do plano amostral, hoje a gente trabalha com a parte, a gente tem toda uma estatística em cima dos históricos de todos os laudos e também em cima de dados não estruturados. Isso quer dizer o quê? Alguma parte... Existe mineração de dados, que é em cima de alguma denúncia, algo que saiu na mídia, em cima dos dados da fiscalização, que são posteriores. Então, hoje a gente tem toda uma estrutura de dados que faz uma estatística desses dados e verifica a relevância e o tipo de estabelecimento que a gente tem que coletar. Em cima dali, a gente pega o tipo de estabelecimento, onde é que a gente vai trabalhar. Então, a gente faz um programa específico para o tipo de estabelecimento. Então, vamos supor, a gente teve um problema aqui com restaurantes asiáticos. Então, a gente vai para esse tipo de estabelecimento de comida asiática. Então, a gente aponta para aquele lado. Existe um norte. aí, a partir dali, quando a gente identifica esse risco, são estabelecidos o número de estabelecimentos. A gente quantifica o número de estabelecimentos daquele tipo de... o tipo do estabelecimento. Em cima dali, é criado um plano amostral. Então, às vezes, a coleta dura três meses, quatro meses, só em um tipo de estabelecimento. Isso para a nossa realidade atual, porque é limitada. Quando a gente for passar para essa nova estrutura, agora, a partir de julho, que a gente vai trabalhar em dois turnos, o nosso ambiente vai ser diferente. Então, a gente vai conseguir fazer a varredura de todos os estabelecimentos e todos os tipos. Então, a gente vai trabalhar em todas as frentes. Então, o nosso plano amostral vai ser outro. Vão ser os estabelecimentos já todos licenciados e os clandestinos que a gente identificar na busca ativa. Então, esse vai ser o nosso plano amostral. Em cima dali, as divisões, onde a gente vai coletar primeiro, vai ser em cima da análise preditiva desses resultados que a gente vai ter do histórico, dos algoritmos que vão mostrando para a gente, cruzando os resultados. A gente vai ter o algoritmo que vai nos mostrar onde a gente tem que atuar primeiro. Então, o nosso plano amostral vai ser um planejamento inteligente em cima de todos os estabelecimentos do município do Rio. Então, esse é o nosso critério. A parte de convencimento, a gente não teve isso, porque a gente sempre aqui... Talvez a Aline também, depois, se ela quisesse, eu falo alguma coisa. Então, a gente sempre trabalhou junto. Então, a gente não existe convencimento. Foi uma questão natural, porque a gente... existe a percepção dos nossos gestores que existia esse entrave se não tivesse os setores, as outras coordenações, elas precisam fazer a parte da fiscalização. E, imagina-se, dividir a parte de fiscalização durante uma fiscalização, coletar. A gente não conseguiria, se a gente não botasse isso em uma caixa diferente, a gente não conseguiria avançar. Então, esse pensamento de que a gente precisava avançar para trabalhar em cima do risco e ser proativo e não reativo, a gente precisava tirar isso de uma caixinha e colocar na outra, tirar de uma coordenação e colocar na outra para que a gente conseguisse avançar. Então, esse foi um pensamento, foi uma conversa. E, como eu falei, o processo durou sete anos, não foi da noite para o dia. Então, isso foi amadurecendo. Então, todo o seu amadurecimento foi contando também com o apoio dos gestores e as gestões maiores. e esse entendimento que a gente não tirou e, sim, agora a gente trabalha de forma integrada. Então, esse é mais ou menos o nosso olhar. Eu só complementando, na verdade, vou puxar lá no comecinho, que talvez possa te ajudar. Primeiro, a questão mesmo da amostragem, de quantitativo de amostras, é sempre pelo laboratório. O laboratório vai informar quanto à capacidade. Então, toda a nossa amostragem em relação à capacidade laboratorial. Por isso que nós tivemos, por isso que lá em 2017, fazíamos sete amostras por dia que nós estávamos automatizados. A partir do momento que a gente consegue, hoje, com a automatização, fazer 50 amostras no dia, a gente está trabalhando com 50 amostras. Com o resultado, o resultado, sim, baseado na legislação, os parâmetros microbiológicos baseados na legislação. Então, assim, a capacidade laboratorial é extremamente importante. Então, por isso que é tudo muito concomitante. é a questão facilitou a questão de termos a coleta. Já coleta depende da gente também, a gente estruturar a coleta, mas a capacidade laboratorial é extremamente importante para definir esse quantitativo amostral. Isso não tem como questionar. a capacidade laboratorial é importante. Se eu for complementar, não peço perdão, é que o Jair falou uma coisa, como é que fez para, talvez, a vigilância sanitária abrir mão? Não foi... Eu acho que ninguém abriu mão. O trabalho é conjunto e essa equipe que faz a coleta é da vigilância sanitária, que eles levaram para dentro da estrutura do laboratório. Entendeu? É da vigilância. Como eu conheço, eu conversei muito com as meninas, porque eu achei muito interessante essa questão, porque a gente sabe que a coleta é um dos galos grandes dos programas, das ações programadas. Então, eles tiveram essa ideia fantástica de trazer esse pessoal da vigilância para dentro da estrutura. e, assim, nós todos somos SNVS. Então, não é abrir mão, gente, é trabalhar junto. É o grande recado, acho que, do dia de hoje, é esse. Ah, André, não foi bem do jeito que a gente entendeu. Meu nome é Frenciele, sou coordenadora da vigilância sanitária de Curitiba. E queria fazer duas perguntas. Duas perguntas, não. Na verdade, eu acho que a gente... Eu, enquanto coordenação de vigilância sanitária, acho que a gente tem que somar forças e as meninas fizeram uma fala muito importante de alimentos, porque a gente está falando de uma atividade classificada como de médio risco. Pelo menos pela 153 médio risco, lá no meu município, restaurantes, lanches, lisa, simplificado, ou seja, inspeção prévia. Microfone? Está funcionando. Sem inspeção prévia, o que a gente tem é uma liberação automática de licença sanitária e o mundo ideal qual seria? Ter um programa de monitoramento para baixo risco. O mundo ideal. Muito longe da realidade do que existe. Não existe esse tipo de monitoramento. O Rio de Janeiro faz um trabalho muito legal, eu acho muito importante. Mas aí a minha pergunta é, primeiro, então, eu e o André, que é o meu colega do LACEN lá do Paraná, a gente estava discutindo isso, porque a gente entendeu que era a equipe do laboratório municipal que fazia todas essas coletas, então, não. Na verdade, são a equipe de vigilância. Então, se realmente fosse passar para a equipe de vigilância, no sentido de falar que tem uma equipe exclusiva de coleta, não teria problema nenhum. Eu diria que as vigilâncias iam falar. Não. O laboratório, a equipe de coleta está dentro do laboratório, sim, mas é porque o laboratório está dentro da vigilância, da estrutura. Isso. Então, é todo uma estrutura. Como uma coisa junto. Só que lá tem essa característica. Como uma estrutura é junto. Então, não tem essa divisão de quem é o... Por exemplo, tem o laboratório, tem as equipes de inspeção e aí vocês fazem um trabalho conjunto, que é uma característica muito particular, porque eu acredito que não seja a maior parte da característica. A gente não tem... Eu, por exemplo, enquanto município, só tenho o laboratório, eu lacei em Paraná para fazer essas análises. e também não temos um plano de monitoramento nem com contratação terceirizada, porque também pode existir essa forma de monitoramento. Mas aí eu fiquei pensando, e aí voltando à minha fala, é que nós estamos falando, por exemplo, para algumas atividades de alimentos, como restaurante, lanchonete, numa classificação de baixo risco. E como esses dados, primeiro, ou fazem com que eu mude a minha classificação, ou não mude a minha classificação, mas faça um trabalho diferenciado para colocar inspeções? Por exemplo, vamos supor, eu tenho restaurantes orientais, lá, peixe cru, que tem uma característica maior de risco do que um restaurante de massas, porque a gente sabe que o tempo-temperatura é um ponto crítico num processo de manipulação de alimentos. Então, é isso que eu queria... Não sei se tem alguém da vigilância daí. E como vocês fazem essa utilização dos dados que vocês estão colocando, todos esses dados que vocês conseguem levantar, esse levantamento de dados, para, de fato, na ponta, eu conseguir fazer ações de vigilância com esses dados muito bons que as análises me trazem. E a outra pergunta é que a gente ficou pensando só em relação à análise fiscal que você colocou da água de diálise, que vocês fazem como análise fiscal, e a gente ficou só pensando por conta do tempo de validade da amostra, que é bem curto, como que se dá essa logística. Eu acho que já fica pré-agendado. Acho que o Kleber vai responder melhor, não é, Kleber? Obrigada, gente. Era isso só. Fazer sim. Vou só, para adiantar, vou respondendo aqui. Na verdade, a ação, lá também nós temos a autodeclaração, então, o estabelecimento, ele se cadastra online, é uma autodeclaração, e nós temos, sim, esse monitoramento. Mas, hoje em dia, monitoramento de 16 mil estabelecimentos com 160 auditores fiscais para fazer tudo, não tem como. Então, nunca iríamos a todos os estabelecimentos. Então, esse monitoramento é feito a partir dos nossos resultados. Então, o estabelecimento X tem um laudo insatisfatório, a equipe da fiscalização, da coordenação de vigilância de alimentos, da fiscalização, vai até o estabelecimento e monitora, e faz a fiscalização mesmo, efetiva. Então, hoje em dia, a fiscalização já vai naqueles estabelecimentos que têm uma evidência de um resultado insatisfatório. Então, a gente já sabe que ali tem algum problema. Então, a vigilância vai, a fiscalização vai e atua naquele estabelecimento. Então, hoje, a vigilância do Rio funciona desta forma, a partir de um resultado insatisfatório ou com qualidade intermediária, há uma ação de fiscalização nos estabelecimentos. Cléber, se você quiser comentar rapidinho. Oi, gente. Bom dia a todos. Conforme elas falaram... Você tem uma pergunta? Não, não. É só para complementar a resposta dela, porque eu sou também da Vigilância Sanitária, eu sou a Aline Borges, a presidente do IVISA Rio, e aí elas estão aqui representando o laboratório e até mesmo a Fran. Só para complementar, a gente tem as ações, conforme elas falaram, as ações que a gente tem, a demanda que é espontânea. A gente faz atendimento de um 746, mas, com essa estruturação do laboratório, o objetivo mesmo da estruturação do laboratório é, primeiro, que a gente contratou essa equipe de coleta, porque elas trouxeram essa demanda e a gente entendeu que, tirando essa demanda da fiscalização, a gente ia conseguir acelerar o processo. e aí a gente focou na fiscalização sanitária baseada em risco científico. Então, mais uma demanda da Vigilância Sanitária é a fiscalização sanitária baseada em risco científico. Então, a gente está estruturando o laboratório, aumentando o escopo do laboratório para ele funcionar até no período, sim, de dois turnos, para a gente conseguir coletar de todos os estabelecimentos no município, tanto os que funcionam de dia quanto os que funcionam à noite, e a gente produzir a evidência científica e, a partir dos laudos insatisfatórios, a gente ir lá no estabelecimento porque a gente já tem o risco ali de fazer uma ação preventiva para que aquilo não se transforme. E qual é o nosso objetivo no futuro? Ranquear esses estabelecimentos. Entendeu? Então, hoje, a gente está fazendo até mesmo, conforme a Roberta falou, a gente quer montar uma base de dados estruturadas para a gente fazer uma análise preditiva, para a gente ter o foco, já prever o risco sanitário e, claro, vai ter o histórico ao longo do tempo de como que estão se comportando os estabelecimentos, seja de qualquer atividade. Bares e restaurantes são atividades de baixo risco, licenciamento por autodeclaração, a gente não conseguem fazer uma cobertura do município como um todo, mas a gente consegue otimizar a nossa mão de obra no risco sanitário, com essa visão do risco sanitário. E só complementando aqui o que a Aline está falando, olha a importância, você está falando de baixo risco, mas, assim, o ano passado, a gente teve 47% dos estabelecimentos que a gente visitou, eles apresentaram uma não conformidade, 47%, quase 50%. Então, a gente tem esse panorama, tem que fazer esse monitoramento, e, como a Aline falou, após todo esse trabalho, existe também uma análise prescritiva. Então, a gente leva as ferramentas para a gestão. Então, isso quer dizer o quê? Em cima dos nossos dados, dos nossos dados estruturados, ela consegue ter uma visão gerencial completa onde ela tem que atuar. Então, depois de todo o nosso todo o trabalho, existe uma análise prescritiva. Isso quer dizer o quê? A presidência, junto com seus assessores, determina depois quais são as ações futuras. Então, ela consegue ter uma visão onde ela tem que atuar, para que frente vai levar. Então, é algo muito mais... Hoje, você consegue fazer isso com base, com evidência. Então, a sua atuação passa a ser muito mais tranquila e não no caos. então, você não age depois que o problema aconteceu. Então, a ideia é que a gente cada vez mais tenha mais painéis, que tudo aconteça em tempo real. Daqui ao nosso próximo passo, é que todo mundo também tenha isso nos celulares, os alertas, e a gente consiga saber onde a gente tem que atuar e para onde a gente vai de maneira já intuitiva. E ela consiga, através das ferramentas, ter um direcionamento mais claro do que precisa ser feito. nada do que a gente está trazendo aqui é invenção da pólvora. Mas, assim, a ideia é que a gente mostre que existem ferramentas que podem nos auxiliar no nosso dia a dia e nos dar essa clareza de como é que a gente tem que atuar. E a gente saia do caminho eu acho, eu vou lá, eu vou no Seu João, eu vou na Maria, porque eu acho que lá é ruim. Então, é complexo isso. E, antes, se você olha uma planilha com 16 mil estabelecimentos com 80 colunas de possibilidades, não existe alguém que consiga fazer uma análise crítica do que está acontecendo, só olhando uma planilha. Então, é por aí que a gente foi trabalhando os nossos dados. É isso? Cléber, se quiser complementar. Bom dia, Cléber, do Assembleia de Minas. Só para complementar a resposta à pergunta sobre o programa de hemodiálise, não só de hemodiálise, mas em Minas Gerais todos os programas a gente prioriza fazer a análise fiscal para permitir uma ação mais efetiva da vigilância. No caso específico do programa de hemodiálise é realizado com uma análise fiscal de amostra única. Ali foi falado 101 centros em 2023, mas já são 102. Então, a análise fiscal de amostra única já é feita a programação no início do ano. Data e hora que essa análise vai ser realizada para que o centro seja notificado para que ele possa mandar alguém para acompanhar. É feito todo aquele rito de análise pericial, de ata, de acompanhamento. Geralmente, o centro, quando vai, ele acompanha só a análise de endotoxina, que é uma análise rápida. Geralmente, em uma ou duas horas ela fica pronta. Então, geralmente, quando vai para alguém para acompanhar a análise, acompanha a análise de endotoxina, já sai sabendo o resultado. Mas é isso. É feita a análise fiscal de amostra única como uma programação já feita no início do ano de data e hora da coleta. Pessoal, só pedir desculpas para vocês aí. É verdade que nosso tempo está um pouquinho apertado. 30 segundos? 30 segundos eu te dou. Eu vou ser demitido, mas tudo bem. Bom dia a todos. Eu sou Meiris Jane, estou na direção do Laboratório de Vigilância de Manaus. Então, é só uma contribuição, gente. Nós somos um laboratório municipal também e fazemos também as análises, como vocês, a água e alimentos. Mas nós tivemos um êxito muito grande. Nós trabalhamos em conjunto com a vigilância sanitária, com os programas de monitoramento da qualidade dos alimentos. E esse final de semana que passou, nós participamos da segunda amostra Manaus, aqui tem SUS, e nós ganhamos como melhor área temática com o trabalho que nós realizamos no monitoramento das praças de alimentação. Fizemos esse monitoramento da qualidade dos alimentos em 15 praças. Então, foram 149 estabelecimentos que foram monitorados. E, com esse trabalho, nós ganhamos esse prêmio. Ou seja, demonstra a atuação do laboratório. É um laboratório municipal, mas ele pode fazer muito, pode colaborar muito, contribuir com a vigilância. e nós trabalhamos muito em parceria. No laboratório de vigilância, nós temos o fiscal de saúde. Ele não está dentro da visa, ele está separado, mas nós temos o fiscal, a figura do fiscal. E isso é muito importante, porque nós fazemos a nossa programação em conjunto com o que foi demandado pela vigilância sanitária, e nós atuamos realizando a coleta e as análises, e depois o laudo de satisfatório e insatisfatório que nós entregamos para a vigilância para fazer o monitoramento delas, as inspeções e o que tiver que ser feito para melhorar, para mitigar os problemas que podem surgir com a qualidade não adequada de algum alimento. Então, é só para colaborar com vocês e dizer que nós somos 10, nós somos top, nós estamos muito bem, gente. Está bom? Obrigada. Bom dia. Meu nome é Patrícia, sou coordenadora do Programa de Monitoramento de Alimentos aqui do Distrito Federal da Visa DF. E, assim, vou ser bem rápida na minha dúvida em relação, é mais uma pergunta em relação à experiência dos estados de Minas e do Rio em relação à comunicação com órgãos parceiros, em relação à competência de fiscalização. Aqui no DF, a gente acaba tendo alguns impasses de ação fiscalizatória quando a gente tem uma demanda vinda de uma legislação da Anvisa em relação ao Ministério da Agricultura, por exemplo. Então, é só para saber como é que é o trâmite de vocês, como é que vocês fazem essa parceria com o Mapa para ter uma experiência para a gente trocar. Obrigada. Então, é, rapidamente. Existe uma... A Aline está aqui, ela tem uma conversa muito particular com o Mapa, então, ela está sempre... Até porque a vigilância sanitária do município do Rio tem a parte agropecuária, então, a gente também trabalha sempre em conjunto com o Mapa. Então, essa conversa nunca foi um problema. Então, acho que, Aline, tem uma abertura grande com o Mapa. E, assim como os outros órgãos, acho que a gente tem... Isso é uma característica também, o pessoal lá do Rio gosta muito de trocar com os outros entes e conversar e estabelecer parcerias. mas, particularmente, em relação ao Mapa, até porque a gente tem uma parte, uma coordenação agropecuária dentro do organograma. Essa conversa é mais rápida e de fácil acesso. Não é isso? Obrigado, hein, gente. Mas, assim, a conversa, pelo menos a gente tem uma conversa super tranquila com o Mapa também. Eles são super solistas e acho que é só entrar em contato mesmo, ter aquela trocazinha que eles geralmente respondem, eles têm uma conversa super aberta com a gente. Pessoal, acabou o tempo, a Jussara teve que sair, ela pediu desculpas porque o voo dela é meio-dia e a bichinha estava agoniada aqui, preciso ir, preciso ir. Eu falei, não, vai, pode ir, mas você é indelicado. Não, vai, não, você vai perder seu voo, você não vai. E aí ela pediu desculpas, mas, assim, se tiver alguma dúvida para ela também, vocês podem mandar, manda para a gente, a gente redireciona, a gente faz esse intercâmbio ou entra em contato direto com eles. Acho que todos vocês têm um contato de WhatsApp aí de LACEN, de Visos, é importante manter essa relação. mas é isso, agradecer todo mundo da mesa, pedir desculpa, tirei tempo da minha chefe, tirei tempo do meu vice-chefe, mas faz parte. Agradecemos mais uma vez a excelente participação de todas e todos e eu gostaria de lembrá-los da importância de assinarem a lista de presença, pois a prestação de conta e a emissão dos certificados depende desta lista assinada. Então, por favor, quem ainda não assinou, por favor, o faça. Aproveito para informar que os certificados serão enviados para o e-mail de vocês cadastrados anteriormente. Dando continuidade, daremos início agora ao painel monitoramento da qualidade de produto sujeitos da visa e quem vai moderar este painel é o especialista em regulação e vigilância sanitária da gerência de laboratórios de saúde pública da Anvisa, o senhor Julierme Gonçalves Silva. Convidamos ao palco os painelistas. A gerente da GELAS da Anvisa, senhora Graziella Costa Araújo. A coordenadora do Labelo, laboratórios especializados em eletroeletrônica da PUC-Rio, Rio Grande do Sul, senhora Laura Angélica de Pauli. O especialista em regulação e vigilância sanitária da gerência de laboratórios de saúde pública da Anvisa, senhor Marcos Venícius Pires. E a coordenadora de inspeção e fiscalização sanitária de cosméticos e saneantes da Anvisa, senhora Renata Araújo. Queiram tomar seus lugares. Faço a palavra ao moderador, senhor Julierme Gonçalves Silva. Bom, bom dia a todos. É um grande prazer recebê-los aqui na Casa da Vigilância Sanitária do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. E vamos para o último painel então dessa sessão, dessa reunião da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. É um prazer estar aqui com os nossos convidados para discutir um tema bastante caro para a vigilância sanitária, que são os programas de monitoramento da qualidade. Uma atribuição legal feita à Anvisa pela sua lei de criação, a Lei 9782. Se vocês buscarem o artigo 7º, o inciso 22, vocês vão ver que é competência da agência coordenar e executar a análise de controle de qualidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária por meio das análises legais previstas e também pelos programas especiais de monitoramento da qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Nesse sentido, a gente tem os convidados para debater alguns dos programas que trouxeram impactos positivos para a vigilância sanitária e para a população brasileira, que é a finalidade de todas as ações que a gente presta. Sem mais delongas, então, eu tenho a honra e o prazer de passar a palavra para a nossa gerente, a doutora Graziella, para nos iluminar com o debate sobre os programas de monitoramento analítico. Eu também vou ficar em pé, porque vai que eu não enxergo também. Bem, bom dia. Chegamos ao nosso último painel. Acho que agora a gente vai trazer um pouco da abordagem dos programas de dois programas específicos que a gente está trazendo, que a gente realizou nos últimos anos, que tiveram resultados bastante satisfatórios. Decedemos o painel anterior com a experiência local, que eu acho que é essa grande provocação que a gente quer colocar da possibilidade dos estados executarem os seus próprios programas a nível local, porque nem sempre a Anvisa vai chegar àquela necessidade local. Mas eu vou me apresentar, vou tentar ser bem breve, porque eu acho que o mais importante é o que eles vão trazer desses dois programas específicos, mas não posso deixar de contar tudo que a gente tem feito também, com a NCQS, com a FUNED, com o IAU, e que todo o laboratório que está aqui presente também pode contribuir com os programas de monitoramento que a Anvisa executa. Então, tem essa questão, por que a gente monitorar a qualidade? O Guilherme começou na introdução da base legal nossa, de que compete a Anvisa mesmo fazer, coordenar esses programas de controle de qualidade, isso aí todo mundo já sabe, e a nossa diversidade de atuação, que é bastante complexa, com diversos produtos, aí da definição do que é a vigilância sanitária, o que é o controle de qualidade, esse conjunto de medidas destinadas a garantir a qualquer momento a produção de lotes, medicamentos, e todos os produtos que satisfaçam as normas de atividade, por exeficácia inocunidade. E a gente falou muito, eu coloquei esse slide, porque ontem a gente falou tanto quanto que custa, quanto que custa um programa, quanto que custa a qualidade de um produto, quanto que custa a qualidade de um produto de baixa qualidade. Esse estudo é da OMS, de 2021, que ela conduziu, mas muito específico para produtos médicos, esse valor aqui de custo é de 38,5 milhões de euros, é um preço muito alto, e a gente ainda nem está calculando aqui outros tipos de produtos. Isso aqui é só produto médico, a gente não está falando aqui de agrotóxico, de alimento, de cosmédia e saneante. Então, esse valor, será que, de fato, um laboratório é caro para subsidiar uma ação e evitar esse dano? Então, o custo da introdução de um produto de baixa qualidade, ele é muito maior, com certeza, do que manter um laboratório que pode auxiliar na manutenção e prevenção desses impactos, que são vários, tanto socioeconômico, quanto na própria saúde do paciente, dos serviços. Então, e aí, qual é a importância dos laboratórios analíticos nesse processo? A gente tem falado aqui muito, nesse mesmo estudo, ele coloca que a gente precisa sempre melhorar a detecção do país, a detecção e a resposta. E aí, ninguém melhor do que quem para fazer isso? Nós, os laboratórios. Então, a gente tem que ter essa questão do GBT traz, também muito essa questão de que a autoridade sanitária do país tem que ter um laboratório oficial que conduza todas essas análises para melhorar a detecção e reduzir o risco da introdução desses produtos. E aí, a gente tem a nossa rede que a gente coordena no âmbito da Anvisa, que a gente está com a RNL Visa, representada por todos os 33 laboratórios e temos os cinco unidades analíticas hoje credenciadas e a gente tem uma grande convidada aqui representando eles hoje, que é a doutora Laura, que é do laboratório Labelo, que é uma das unidades analíticas hoje credenciadas pela Anvisa e que tem conduzido um programa de ventilador pulmonar. E aí eu sempre coloco, Laura, é assim, da importância que é os laboratórios credenciados. A gente sempre, a nossa missão e o nosso maior objetivo é fortalecer a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária, os laboratórios públicos oficiais. Mas, na diversidade de produtos que a gente tem no país da competência da Anvisa, é impossível a gente conseguir alcançar a diversidade de técnicas e de quantidade de produtos. Então, é muito importante a atuação de forma complementar desses laboratórios credenciados, sejam eles públicos ou privados. E isso só foi possível com a alteração da 6360. E aí a gente também tem aquela outra rede, a rede Reblas, que são as redes de laboratórios que a gente também habilitam e que prestam serviço também para empresas de controle de qualidade, mas estes laboratórios, essa rede não faz aquela análise de controle ou de orientação e fiscal tal como é determinado para a RNL Visa e o credenciado. Então, é sempre bom a gente trazer essa diferença na importância de cada um, porque cada um aqui contribui para melhorar a detecção e retirar produtos de baixa qualidade do país. E ponto. É igual assim, vacinas salvam, salvo. E ponto final. Eu amei isso no evento do NCQS lá de Mil Manguinhos. Ela colocou no final da apresentação, ela falou muito de vacina, novas tecnologias, ela colocou um slide de um livro, lembram disso? Era vacinas salvam, aí na outra parte, ponto final. Não tem discussão. E aqui, o que é a RNL Visa? Aí a gente, eu tentei fazer esse mapinha aqui para cada um se enxergar nesse processo, mas a gente tem o NCQS, aí a gente tem uns 27 lacens, e os cinco municipais. Eu espero que o Fernando também acrescente ali como o nosso sexto do Maranhão. E uma coisa que o Luiz me pediu, ele quer depois conhecer os cinco municipais que estão aqui. Ele só conseguiu contato com o Rio, com o Manaus. Ele quer conversar com o Belo Horizonte. Luiz, levante aí para o pessoal te ver. Quem é do BDBH, de São Paulo, ele quer conhecer os laboratórios municipais. Viu? E aí a importância dessa rede, que a gente está aqui nesse encontro hoje junto com vocês. E aí para a seleção de produtos, a gente falou hoje muito de risco, é impossível a gente monitorar, e a gente não deve monitorar tudo. Essa responsabilidade do todo é do detentor do registro. A nossa obrigação aqui é de focar naquilo que de fato tem risco. e isso a gente tem procedimentos estabelecidos na área de como que a gente seleciona esses produtos, considerando os índices de notificação, de evento adverso, queixa técnica, situação de boas práticas, o histórico da empresa. Então tudo isso tem que ser considerado para a seleção dos produtos e nortear as ações com base no risco. E aí, dessa diversidade de produtos que a gente tem, aqui a gente tenta trabalhar numa lista que direcione os nossos produtos prioritários. A gente, desde a publicação da RDC 390, a gente publica no portal da Anvisa o que é prioritário e vai para lá, principalmente aquilo que a gente não tem capacidade analítica. A gente está hoje em fase de elaboração da terceira lista, ela está bastante extensa ali, porque a gente fez um questionamento para as áreas da Anvisa e a gente ainda está consolidando e vendo o que vai subir para essa terceira lista. Aí tem que verificar se na rede a gente já tem essa capacidade analítica, se não tiver, a gente publica essa lista no portal que aí orienta tanto vocês a ampliarem a capacidade analítica para tal e também priorizar o credenciamento de laboratórios para atuar nessa forma complementar. E aí a gente, eu tenho uma grande preocupação e aí eu coloco assim que em 2022, 2023, todos os produtos que estavam na nossa lista de priorização, a gente vai, provavelmente a gente terá que repetir esse ano porque não tivemos laboratórios credenciados que se candidataram. É uma ação voluntária, não é obrigatória, mas que assim, a gente precisa tanto articular com a rede nacional quem pode ter capacidade de desenvolver esse tipo de método, como a gente já fez vários com o INCQS, mas também de ver essa questão de priorizar o credenciamento para a gente atender essas demandas. E aqui está um resumo dos programas que a gente fez de 2020 para cá. Eu acho que isso aqui já é recorrente que a gente sempre traz, mas não posso deixar de falar de todos os programas de produtos que a gente inclui em programas de monitoramento no contexto da pandemia, dos kits, dos medicamentos para intubação orotraquial, antimicrobianos que a gente sempre está tentando manter um na lista também para os programas de monitoramento. Temos o Saniante, que os meninos vão mostrar aqui o resultado fantástico do programa e, assim, com todos os atores que a gente está aqui presente e que participaram em NCQS, Funed e a L lá em Goiás, o próprio Labelo, que foi o primeiro programa que a gente estabeleceu com um laboratório credenciado, foi esse de ventilador pulmonar. E o que a gente tem hoje de andamento é ventilador pulmonar, agulhas, seringas, equipos, e a gente está avançando com o discípulo fluxacino. E acho que, quando a gente respirar um pouco melhor do GBT, acho que a gente vai conseguir avançar em outros. E a gente também não pode deixar de colocar aqueles contínuos, não é, Michelle? Cannabis, que está na RDC, que a gente produz de cannabis, que em breve, acho que a gente terá uma monografia que será um produto do desenvolvimento do INCQS em parceria com a Visa desses produtos, nitrosaminas em medicamentos também, que é um programa contínuo, que a gente sabe que é um problema que não só das artanas e está aparecendo em outras classes. Então, a gente tem aqueles que a gente tem que incluir novos e manter esses, que é um grande desafio. E aí, todos esses resultados são públicos, isso aqui, vocês já têm conhecimento. E aqui eu trago mais uma vez a importância do SNVS, da articulação do Sistema Único de Saúde, de entender que nós somos Sistema Único de Saúde, somos Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que não tem como dizer em avisa e vigilância sem laboratório e laboratório sem vigilância. Então, é de que isso só funciona de forma engrenada e o federal no seu âmbito, o estadual no seu âmbito e o municipal no seu âmbito. Cada um atuando, claro, cada um tem a sua particularidade de organização, é junto, é separado, é autonomia ou não, temos dificuldades, cada um tem a sua particularidade, mas a gente só funciona e só melhora o SUS se a gente tiver com essa engrenagem funcionando. Esse slide aqui nunca também sai das minhas apresentações. e isso está estabelecido em Constituição, leis federais, então, isso aí é a nossa obrigação enquanto servidor e enquanto agente de vigilância sanitária do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí eu trouxe aqui, a gente teve, a minha fala é muito nessa questão de a gente ter programas, de provocá-los, nessa questão também de organizar os programas das ações planejadas a nível local. Eu entrei no Arpia e tentei trazer as experiências dos programas cadastrados que temos lá, dos estados, dos municípios, claro que não estão todos aqui, tinham uma diversidade, mas de colocar que eles existem e que eles são possíveis e que eles têm que acontecer. Várias pessoas das vigilâncias me procuraram aqui. Você me ajuda a ter essa interlocução com o LACEM? E o contrário também da gente ter com a vigilância, da gente planejar. Eu falei assim, a gente, na medida do possível, a gente está aqui à disposição para auxiliar nessa articulação. vocês viram aqui que é possível, LACEM Santa Catarina já apresentou essa experiência, Minas tem, São Paulo está retomando o que a gente teve lá em São Paulo, conversou com a IAL e com a CVS. E assim, todo o estado aqui tem total competência e capacidade para articular e principalmente com aquilo que a gente sabe que tem em todo lugar, tal como água para a hemodiálise. Começa por aí, começa com o micro de hemodiálise, depois verifica no seu território, quais são as principais indústrias, estabeleçam aí os seus próprios programas de monitoramento. E aí, eu não posso também deixar de colocar aqui, que eu não coloquei na minha apresentação, mas a Denise puxou a minha orelha e ela está certa, que a gente, eu não poderia ter deixado de colocar. A Anvisa, a gente tem uma discussão toda de planejamento estratégico, no último planejamento a gente teve essa meta de ampliar os produtos em programas de monitoramento. esse ano, a gente, no projeto estratégico, a gente está relacionado ao objetivo estratégico 3, se eu não me engano, e a gente tem um KR 3.05, que está, o objetivo é ampliar as ações e respostas às emergências sanitárias. e dentro desse objetivo tem um OKR estratégico, que é de ampliar o número, o número médio de análise de 40 mil para 42 mil. O Laboratório Municipal está quebrando, está superando a nossa média pela produtividade que eles têm apresentando, mas, assim, a gente tentou colocar uma média para poder pegar dos últimos cinco anos e, assim, o ano atual e os últimos cinco anos para a gente tentar essa média. E não é só aumentar por aumentar, é aumentar com base no risco, com essa estruturação, com foco para nortear as ações de vigilância sanitária e prevenir riscos. Eu já estou... Eu vou terminar antes do tempo. Então, assim, as vantagens que a gente tem desses controles de qualidade, desses programas estruturados, até mesmo das ações pontuais. A gente tem, então, dessa questão da segurança do paciente, o monitoramento ajuda a prevenir a circulação de produtos de baixa qualidade, ponto, né? A conformidade regulatória, a gente contribui também para isso. O cumprimento de padrões regulamentares é essencial para a comercialização de produtos de qualidade. A melhoria contínua também, né? O processo de monitoramento, ele permite identificar oportunidades de melhoria nos produtos, processos e práticas visando um aprimoramento constante. A gente viu, vai ver isso muito no Dissaneantes, que trouxe muita coisa para a gente mexer com as estruturas nossas aqui e a confiança da sociedade, né? Eu acho que a gente ganha a confiança da sociedade quando a gente tem essa ação proativa de retirar esses produtos. E os grandes desafios, né? É muito bonito tudo isso, mas a gente sabe que não é fácil. Não é fácil articular, não é fácil conversar, não é fácil ter o financiamento, o diálogo, né? Então, assim, a diversidade de produtos que a gente tem, as mudanças regulatórias, a gente pode também colocar isso, que hoje é um parâmetro, amanhã é outro, precisa de uma capacitação de rotulagem, né? No Bemuda, a gente vai ter, Silvana, DNCQS, confirmou para mim semana passada. E os recursos que a gente tem, principalmente humanos, a gente sabe que a gente precisa de pessoas capacitadas, formar uma pessoa, Vinícius, cadê o Vinícius? O Vinícius falou assim, para me formar uma pessoa, quanto tempo, Vinícius? Dez anos para me formar um analista, assim, top, né? Então, assim, é muito tempo para me formar um analista, a gente sabe que a nossa carreira é difícil, mas quando a gente entra, a gente não consegue sair que fica apaixonado, mas é um grande desafio, né? E a gente tem muitos aí. Eu acho que é isso que eu tinha que trazer para vocês. Obrigada. e agora eu passei. Retomo. Bom, a apresentação da Graziella é fantástica, nos lembra do quão é importante termos uma coordenação nacional para evoluirmos no monitoramento analítico da qualidade dos produtos. Aí eu quero até, infelizmente ele não está aqui, mas prestar uma homenagem ao doutor Nélio Aquino, que assumiu a Gelasa há alguns anos atrás em uma situação muito complicada, disponibilidade de recursos humanos, de dinheiro, né? A Gelasa ficou um intervalo bem complicado dentro da estrutura da Anvisa mesmo em relação à própria função de coordenar a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária. e o Nélio veio, plantou a semente em terra devastada, como eu gosto de falar, trouxe essa equipe maravilhosa que a Gelasa hoje tem para trabalhar e a Graziella pegou esse campo semeado e fez as florir. E hoje ela é a cara dos laboratórios analíticos do Brasil, né? É a representante maior nossa, referência, uma pessoa que está sempre de sorriso aberto e acolhendo. Então, eu gostaria mesmo de prestar a homenagem a esses dois grandes gestores da gerência de laboratórios de saúde pública. Bom, a próxima participante, a doutora Laura, que vem aqui hoje representando os laboratórios Labelo, de eletroeletrônica, ela é a coordenadora do Labelo. Primeiro laboratório credenciado nos termos da RDC 390, que foi um RDC que surgiu a partir de uma modificação em 2015 da Lei 6360, que só permitia a realização de análises fiscais de controle por parte dos laboratórios oficiais e, depois dessa alteração legislativa em 2015, abriu-se a possibilidade tanto da Anvisa quanto dos laboratórios oficiais de credenciarem outros laboratórios públicos ou privados para auxiliarem a rede nessa missão. Em 2020, depois de muito debate interno sobre a coordenação do Nélio, conseguimos publicar a RDC 390 e o labelo que é vinculado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Rio Grande do Sul, perdão, foi o primeiro laboratório que se habilitou, que se aventurou a propor o credenciamento. A Anvisa recebeu inspeção, foi considerado adequado já na primeira inspeção e também foi o primeiro laboratório a fazer um programa de monitoramento analítico em nível nacional em cooperação com a Anvisa. E a doutora Laura vai nos apresentar essa experiência agora. A palavra está contigo. Obrigada, Juliane, pela apresentação. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e queria agradecer também a todo o pessoal do Gelaz e da Anvisa como um todo pela atenção que sempre nos dão para a gente conseguir operacionalizar esse programa. Para a gente é muito importante essa comunicação e estar aqui hoje é um orgulho não só para mim, mas também para todo o pessoal do Labelo que está lá no Sul agora, provavelmente, torcendo para a gente conseguir fazer uma boa representação aqui. Acho que a minha voz também está um pouco falhada, acho que a gripe passou por todo mundo aqui, mas vamos lá. Espero que todos consigam me ouvir. Bom, pessoal, em relação ao programa de monitoramento de ventiladores pulmonares, a gente no Labelo nós somos credenciados da Anvisa, mas antes disso a gente é acreditado a CGEC pela D7025 e nós temos também capacidade de fazer ensaios em outros diversos equipamentos. A gente tem uma longa jornada nos ensaios de produtos da saúde e que fez com que a gente conseguisse estar preparado para quando a Anvisa abriu essa oportunidade a gente conseguir entender que podíamos fazer um papel bacana complementando com os ensaios de ventiladores pulmonares. Esse programa, então, ele originou-se ali em 2021, acho que a gente já começou a desenhar os primeiros contratos e o que é ser ensaiado. Em 2021, estartou o programa, mas realmente agora, principalmente em 2024, a gente ganhou força total nesse programa, onde a gente recebeu o maior número de equipamentos já a serem ensaiados. O programa, ele acaba abrangendo dois tipos de produtos, ventiladores pulmonares para usos em cuidados críticos, que são aqueles que estão dentro do hospital, e ventiladores pulmonares para transporte e emergência. Esses dois ventiladores pulmonares foram extremamente críticos, principalmente na época da pandemia, e hoje a gente tem ensaiado um grande volume de equipamento e a gente tem recebido um feedback também de que os hospitais têm muitos equipamentos até de marcas diferentes, e a importância desse programa realmente é proteger essa linha de produtos que é tão crítica ao cuidado, à saúde. para a implementação desse programa, a gente tem três referências técnicas, que é a RDC 185 de 2001, que vai tratar um pouco sobre a questão de marcações e instruções de uso. Nós temos a norma internacional ISO 80601-2-12, que foi traduzida pela BNT, e a gente tem essa norma para ensaios e ventiladores de cuidados críticos, e também a norma ISO ABNT 10651-3 para ventiladores pulmonares de transporte. Essas normas, elas vão trazer diversos requisitos. Elas trazem uma gama bastante elevada de itens normativos, esses ensaios são bastante extensos, mas para o programa, a gente acabou trazendo uma quantidade um pouco mais reduzida de testes. foi focado em testes que iam conseguir trazer realmente uma luz de como está aquele equipamento. Então, a gente tem ensaios, por exemplo, de exatidão de controles, condições de alarmes, situações anormais e marcações e documentações. Essa é uma visão apenas geral do que é ensaiado hoje nesses produtos. Lembrando que para ventiladores pulmonares, as normas que eu trouxe para vocês têm em média de 200 até 500 itens de ensaio, considerando sub-itens de avaliação documental e etc. São avaliações bastante extensas. Mas, para o programa, como a gente falou, foram itens um pouco mais reduzidos para que a gente fosse objetivo e conseguisse um resultado no tempo adequado com uma representatividade interessante. Antes de falar um pouquinho sobre os requisitos técnicos, eu vou falar um pouco sobre o fluxograma. A gente, para o laboratório, foi um desafio também inicial aprender como é que funciona a questão do arpia, como é que funciona a questão dos lacres da amostra. Nós não tínhamos o hábito de receber esse tipo de avaliação. Apesar de a gente fazer algumas vigilâncias para outros, enfim, SEGECRE e outros organismos, enfim, a gente teve como um desafio inicial aprender e o pessoal da Anvisa, nesse momento, foi extremamente solícito conosco, entenderam que a gente precisava ter esse treinamento inicial. A recepção da amostra, ela é feita com o acompanhamento do detentor do registro, se caso essa for o desejo dele, ele pode optar por não estar presente naquele momento, e a gente acaba cadastrando a amostra no arpia, fazendo na sequência o deslacre dessa amostra a emissão da ata inicial, após a gente realiza os ensaios também ou acompanhado pelo detentor do registro ou não acompanhado por ele, e a gente então tem os registros dos ensaios através também do sistema arpia, e também nós geramos um laudo, um laudo relatório de ensaios do nosso laboratório, que a gente acaba fazendo então com que ele seja anexado junto ao laudo de análise que é, no fim das contas, gerado pelo arpia. Então, todo esse fluxograma, a gente aciona bastante o Marcos de certa forma, onde a gente acaba tendo realmente, dia a dia, um aprendizado novo, porque os equipamentos de ventilação pulmonar, eles acabam trazendo bastante peculiaridade, entre um e outro, e isso está sendo bastante positivo para nós, nós estamos aprendendo bastante e vendo realmente resultados positivos através da operação desse programa. Falando um pouco sobre os detalhes técnicos dos ensaios, pessoal, a gente tem, em primeiro, já startei aqui com o ensaio mais demorado que a gente tem, o ensaio mais complexo. Esse ensaio é o ensaio de zatidão de controles, onde a gente visa verificar se aquele equipamento ele está realmente tendo o desempenho que ele promete ter, então a gente tem dentro da norma diversos parâmetros que são para ser aplicados tanto no ventilador pulmonar quanto na simulação de um paciente. Então aqui a gente tem condições de saúde de pacientes diferentes, onde a gente tem um pulmão padrão para conseguir simular essas condições, e algumas outras condições que são trazidas pela norma para configurar no ventilador. E o desafio inicial começa em cada ventilador pulmonar funciona de uma maneira, eles têm configurações básicas que são comuns a todos. Então a gente consegue já entender que o ventilador pulmonar parte de uma premissa que são os requisitos mínimos que a norma pede. Contudo, eu até vou passar aqui, a gente tem esse gráfico, por exemplo, que vai mostrar que às vezes o ventilador pulmonar ele muda o seu modo de ventilação só alterando o gráfico dele, e o técnico tem que ter uma experiência bastante já construída no conhecimento do equipamento para conseguir fazer a simulação dele dentro do laboratório. O que acontece? Quando a gente tem um ventilador pulmonar que ele chega para nós, a gente bota na bancada, a gente não estarta o ensaio na sequência. A gente primeiro tem que ler o manual, conhecer o equipamento, fazer diversos testes iniciais para que assim a gente consiga ter segurança técnica para realmente executar o teste. Vou passar um slide anterior aqui. Vocês podem ver, pessoal, que a gente tem aqui algumas tabelas de análises. São dois modos de ventilação. Ventilação controlada a volume e controlada a pressão. Nós temos alguns parâmetros que a gente lê ao final dos ensaios, que é a concentração de oxigênio, o volume que é, então, preenchido no pulmão do paciente, a PIP, que é a pressão base residual que fica no pulmão após a expiração, e a pressão também que é colocada no paciente quando o controle da ventilação é feita através da pressão. Então, esses ensaios acabam gerando um volume bastante extenso de resultados. A gente gera, em média, mais ou menos 500 resultados para esses ensaios, onde a gente faz alguns cálculos, tira a média e, no final das contas, o laudo analítico tem mais ou menos uns 60 dados só para esse ensaio aqui. Então, são ensaios que realmente demoram bastante tempo a serem feitos. E esse seria o teste mais representativo. no laboratório, a gente consegue enxergar esses parâmetros que são criticamente determinados pela norma, porque a gente tem analisadores e pulmões padrões. Na vida real, lá no hospital, é difícil a gente ter esse feedback, porque, como a gente falou, apenas o gráfico já muda o controle do ventilador pulmonar. Então, essa análise analítica para esse equipamento, ela é extremamente crítica, por quê? Porque só com equipamentos analíticos mais robustos que eu consigo avaliar realmente o erro do equipamento, de tão sensível que ele é. Em relação ao ventilador pulmonar, a gente acabou, então, tendo os ensaios que eu falei ali de exatidão de controles, que é o fato dele conseguir entregar aquilo realmente que ele está, que se espera que ele entregue. E nós também temos algumas condições de segurança básica que a gente fala, que são as condições de alarme e as situações anormais de uso. Quando a gente fala de um ventilador pulmonar, segundos faz a diferença para um paciente. Então, se por acaso tem uma obstrução na traqueia, se tem uma elevação de pressão, o ventilador pulmonar precisa ter uma resposta em questões de cinco segundos e ter uma armatitude em relação a isso. Não é só soar um alarme que é representativo ao operador que está ali, ao enfermeiro, ao médico, ao técnico, enfim. Ele também precisa baixar a sua pressão e ter uma resposta adequada para que o paciente não entre em uma situação de risco. Então, o ventilador pulmonar precisa ter um bom feedback no seu mecanismo eletrônico e ter uma ação rápida o suficiente para que não cause algum dano ao paciente. A gente também faz uma avaliação de se, por acaso, o fornecimento de gás pressurizado acaba sendo falho, o ventilador pulmonar tem que fazer com que o paciente tenha capacidade de respirar sem ter esse fornecimento. Porque, novamente, se questões de segundos de uma ventilação pulmonar com falha causam grande dano ao paciente. Outros ensaios que são feitos na parte da alimentação elétrica são ensaios em relação à oscilação da alimentação elétrica de um estabelecimento. Então, a gente simula em laboratório a oscilação dessa alimentação elétrica e o equipamento não pode, novamente, causar algum efeito, algum dano no seu funcionamento dentro dessa condição. além disso, o operador precisa entender claramente se por acaso eles estiveram sendo usados como uma bateria interna, principalmente para os ventiladores de transporte, qual é a sua atual carga. Porque as baterias, a gente percebe muito isso no dia a dia, os ventiladores pulmonares acabam trazendo uma comunicação para o operador muito simples de qual é o seu nível de bateria. Agora, você vai fazer a operação em uma pessoa, você vai botar esse ventilador pulmonar em uma pessoa, ninguém vai conferir se a bateria está boa antes ou não. É uma situação de emergência. Então, as normas trazem que essa identificação seja clara ao operador, para que ele nem procure essa informação, ela fique clara aos seus olhos. Imagina, colocar um ventilador pulmonar com uma carga de bateria extremamente baixa em uma pessoa e você já perdeu o tempo precioso para salvar aquela vida. Todos esses ensaios que a gente faz, a gente acaba tendo tanto, novamente, expertise dos nossos técnicos que precisam conhecer o funcionamento do equipamento em si e também nós temos algumas ferramentas analíticas. A gente faz o uso de osciloscópios porque o tempo é muito baixo para conseguir avaliar a variação de pressão. Então, a gente acaba tendo algumas ferramentas de laboratório além de termos que ter sempre uma pessoa que tenha esse conhecimento. Eu falo porque para a gente foi um desafio inicial conseguir essas pessoas e treiná-las. nós tivemos realmente muita ajuda também do hospital ali da PUC onde a gente fez vários intercâmbios de conhecimento para que a gente pudesse hoje a gente trabalha com uma equipe de engenharia que tem muito conhecimento na área médica. Isso é muito importante para nós. Em relação a marcações e documentações é muito trazida pela RDC 185. nesse caso quando a gente fala em algum equipamento hospitalar a gente fala em equipamento robusto que fica anos durante um hospital fica muito tempo na sua vida útil em um hospital. Portanto, aquelas pessoas que receberam esse equipamento lá novo tiveram treinamento esse equipamento tem que ter o mesmo funcionamento os operadores tem que ser capaz de operar esse equipamento na mesma capacidade que aqueles que receberam equipamento novo. Então, por exemplo, marcações de obrigação a ser consultado os documentos acompanhantes. Quem são os fabricantes? Os contatos dos responsáveis dos equipamentos. Isso tem que estar na amostra. A gente chama de amostra mas no caso do ventilador pulmonar ou em qualquer outro produto para a saúde que está no hospital. Por quê? Porque quando a gente vai em hospital a gente vê uma grande quantidade de marcas de fabricantes de modelos diferentes de equipamentos. E esses equipamentos acabam trazendo essas peculiaridades a gente aqui acaba testando bastante modelos diferentes a gente acaba enxergando que realmente cada um é um equipamento diferente do outro. E para um operador de saúde ter que operar isso e principalmente numa situação de ventilação pulmonar que é um cuidado crítico a comunicação é fundamental a comunicação visual de marcações e também das instruções de uso. Portanto, não só a questão da vigilância aqui traz muito forte essa avaliação quanto a própria nossa experiência que a gente vê onde isso realmente é relevante para a operação do equipamento. Marcações e embalagens são vitais quando a gente fala de equipamentos eletromédicos. Eu tremei também um pouquinho antes do tempo mas, em princípio, eu espero que tenha ficado claro a nossa atuação em relação a esses equipamentos. isso, é uma questão importante em relação ao conflito de interesses a gente faz homologação de produtos então, nós participamos da avaliação de alguns produtos quando eles são postos no mercado então, para a gente é muito importante fazer uma avaliação de conflito de interesses antes de aceitar a demanda da vigilância nesses equipamentos para entender se esse equipamento ou o cliente já não foi algum fornecedor algum fabricante que teve algum tipo de contrato conosco ou se por acaso a gente já ensaiou aquele modelo de ventilador pulmonar a gente acaba tendo isso como bastante crítico isso é algo que a gente lida bastante porque como a gente está na ponta de homologação do produto e também de vigilância isso para nós é muito importante. Excelente, doutora Laura muito obrigado pela sua apresentação uma salva de palmas para a nossa colega bem, o nosso doutor Marcos aqui que conhece de tudo um pouco especialista há quantos anos Marcos? 30? na Anvisa? é o ponto focal da Gelaz junto com o Labelo nesse programa de monitoramento que surgiu no momento em que a Anvisa teve que abrir mão da regulamentação da forte regulamentação pré-mercado desse tipo de equipamento a pandemia de Covid acabou aumentando muita demanda por esses equipamentos no momento em que a disponibilidade deles também no mundo estava muito baixa e com regramentos temporários entraram vários desses equipamentos aqui surgiram vários outros importadores e fornecedores e a Gelaz passou a ter essa demanda de encontrar um laboratório com capacidade analítica para a gente conseguir monitorar esses equipamentos que estavam vindo entrando com um regramento mais frouxo e é um nicho muito específico as pessoas que trabalham com isso realmente são muito especializadas e naquele momento o Labelo se candidatou credenciou-se e agora vem fazendo esse monitoramento juntamente conosco e tem sido um grande desafio o Marcos hoje está aqui para falar sobre o programa de saneantes mas ele sabe o tamanho do desafio que a gente está enfrentando o aprendizado que nós estamos tendo e a gente está aqui também para fazer um apelo a vocês porque os laboratórios oficiais da RNL Visa podem contribuir com esse processo de credenciamento de outros laboratórios privados sabemos que nós temos competência técnica no âmbito privado temos os mecanismos de garantir a isenção do conflito de interesse mas vocês precisam também se candidatar para a Anvisa para serem laboratórios oficiais credenciadores em seus estados podendo credenciar laboratórios outros públicos e privados para auxiliar inclusive vocês em testes que são demandados pela saúde pública pela vigilância sanitária e que a gente ainda não tem a capacidade de oferecer então ficam convocados aqui a se candidatarem a ser laboratórios oficiais credenciadores nos termos da RDC 390 a próxima palestra então vai ser conduzida pelos dois colegas da Anvisa a doutora Renata que é coordenadora de inspeção e fiscalização de saneantes e cosméticos da gerência geral de inspeção e fiscalização de produtos sujeitos a vigilância sanitária GGFIS e o nosso colega Marcos Pires que é especialista também na gerência de laboratórios de saúde pública e o terror dos laboratórios oficiais de saúde pública é o diretor líder muito criterioso quem recebeu a visita dele sabe eu gosto muito de trabalhar com o Marcos principalmente quando ele é o auditor líder porque eu deixo tudo com ele a parte de incômodo fica com ele mas brincadeiras à parte são dois colegas muito competentes e através da figura deles eu gostaria de saudar os inspetores e fiscais de vigilância sanitária que estão hoje aqui reunidos conosco nessa missão de fortalecer o controle de qualidade analítico no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a palavra está com vocês fiquem à vontade eu vou falar que eu não era assim eu mudei justamente devido a culpa da Renata que está aqui do meu lado que eu trabalhei com ela eu tive o prazer de integrar a equipe dela por um ano e lá eu também fiz fiscalizações de indústria e aí ainda coincidiu ainda de eu conhecer uma pessoa que está sentada ali também a Rita do CVS de São Paulo que aí que eu fiquei um cara mal eu era bom entendeu mas a Rita aí mudou entendeu mas brincadeiras à parte o pessoal aqui da Bahia que eu fui com o Danilo e tudo a gente o Amapá sabe que eu não sou tão mal assim a gente já a gente trabalha junto é tudo parceiro semana que vem é o POI mas fica tranquilo pessoal bom gente eu vou começar agradecendo eu vou fazer o inverso porque senão eu esqueço de agradecer eu queria agradecer em primeiro lugar a Grazi e o Julierme os meus chefes que sempre estimularam para toda a equipe eu sou antigo mas eu sou jovem nessa volta a gerência de laboratórios e eles realmente estimulam estimulam a criatividade o pessoal a proatividade eu acho que isso é uma coisa assim da equipe de sempre estar se ajudando e trabalhando com parcerias então isso a gente sente muito livre eu acho que isso é muito bom poder criar e partilhar aquilo que a gente está percebendo sempre tem muita abertura isso é muito bom eu estou muito satisfeito com toda a equipe e está fazendo parte dessa equipe e daí eu vou agradecer também o INCQS principalmente a Adriana o Leonardo que tiveram mais próximos aí aceitaram o desafio a gente colocou vários desafios e eles aceitaram inclusive desenvolver metodologia e tudo foi muito importante que integraram fizemos uma equipe realmente e o Adolfo Lutz também que é um estratégico um laboratório estratégico pelo fato de estar ali cercado das indústrias principais indústrias de saneantes de hospitalares de alto risco então teve um papel muito importante principalmente na figura da Adriana e do Leonardo coordenador do laboratório desculpa o Leonardo com a Adriana do INCQS lá é a Adriana e a Fernanda do Adolfo Lutz e a vigilância principalmente do estado de São Paulo que coletou muita amostra também e foram muito precisos a gente não teve perda de amostras e claro sem falar na articulação com todas as outras áreas da Anvisa também o pessoal assim foi um trabalho de várias mãos envolveu registro envolveu fiscalização foi fantástico o pessoal de monitoramento é mas foi muito prazeroso foi prazeroso porque foi algo que foi um trabalho de inteligência que a gente viu desde a origem até ele demonstrar os resultados bom eu vou tentar ser rápido aqui tem que dar uma batidinha agora nem a batidinha deu certo batendo mais eu vou desligar e ligar de novo agora foi não, mas não fui eu não foi alguém que alguém passou bom então a gente vai abordar esses tópicos nós vamos apresentar aqui eu vou fazer tipo um jogral com a Renata ela vai colocar mais a parte relacionada a fiscalização ou outra inspeção e eu vou tratar mais os assuntos relacionados aos laboratórios e alguma coisa em termos gerais do programa da criação do programa que a gente não vai chamar de programa a gente vai chamar só de monitoramento porque ele não é um programa ele teve início teve fim foi um objetivo específico então é um projeto e a gente está chamando aqui de monitoramento bom a justificativa e a seleção das categorias dos saneantes os objetivos do monitoramento os critérios para seleção das amostras definição dos ensaios e laboratórios tudo isso teve que ser feito de forma antecipada e depois a gente trabalhou então a divulgação do monitoramento num painel que permanentemente à medida que iam sendo realizados as coletas e os resultados já iam sendo divulgados automaticamente e os resultados e depois para finalizar o desafio e perspectivas agora está funcionando bom a questão da justificativa é interessante antes de tudo colocar já da importância de focar qualquer monitoramento baseado no risco e o que é o risco a gente sempre tem que lembrar que risco é perigo e exposição então às vezes o produto ele representa é um perigo mas a exposição é pequena então a gente tem que ter isso bem claro porque às vezes a gente fica com a impressão do perigo só mas e a exposição como é que é então isso aí é o aquela frase que está ali em cima é a principal que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em risco e aí algumas questões podem ser levantadas por exemplo o índice de notificação por suspeito de desvio da qualidade a questão da representatividade também se tem muita unidade vendida ok pode ser priorizado agora se é um produto que vende muito pouco então tudo isso tem que ser colocado na balança se é prioritário para políticas públicas pode ser outro requisito para priorizar características do produto também aqui a gente coloca por exemplo a janela terapêutica muito estreita ou seja se eu fugir ali daquela janela se o produto tiver uma dose um pouco inferior pode não ter nenhuma ação e se for maior eu posso ter uma ação danosa ali um efeito adverso mais grave à saúde então isso também é importante ser levado em consideração no caso específico de saneantes e outros produtos também a questão da resistência microbiana no caso de saneantes hospitalares isso tem um peso importante e se o fabricante também tem aquela residência de não cumprimento das boas práticas de fabricação se tem essas denúncias informações a esse respeito como que está ali esse nicho do mercado em relação ao cumprimento das boas práticas de fabricação no caso do saneantes a gente não é compulsório igual medicamento então é algo também que a gente pesou nessa balança aí especificamente então levando em consideração aquilo que a gente já colocou e somado a questão de que os saneantes hospitalares de alto risco eles então tem essa classificação como risco 2 ou seja o registro é obrigatório justamente porque é um produto que representa um maior risco e se esses produtos não estão conformes eles podem representar um risco aumentado quanto a infecção até a infecção hospitalar mesmo e a questão da certificação como a gente já falou anteriormente não é compulsória em boas práticas de fabricação então mediante esses critérios que a gente já colocou então foi selecionado então para trabalhar com com saneantes hospitalares de alto risco foi priorizado isso sempre em contato com as outras áreas da Unvisa também não é um programa da gerência de laboratórios e entre os saneantes hospitalares a gente pode citar os detergentes enzimáticos e os desinfetantes de alto nível que eles são utilizados para limpeza e desinfecção de dispositivos médicos classificados como semicríticos o que que são esses dispositivos médicos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e homocoses íntegras colonizadas então aí tem toda aquela classe de produtos endoscópicos endoscópios catetres sondos ventiladores que estão listados aí o detergente enzimático ele tem todos eles tem uma enzima proteolítica uma protease e isso é obrigatório mas também pode ser decreticido de outras enzimas da classe por exemplo das amilases isso é para remover aí as sujidades desses equipamentos desses dispositivos e a desinfecção de alto nível é então esse processo físico químico que vai destruir a maioria dos micro organismos de arquivos semicríticos que no caso nosso que a gente está tratando é só processo físico químico bom e os objetivos do monitoramento é monitorar as categorias de detergente enzimáticos desinfetantes de alto nível registrado na Anvisa e comercializado no mercado nacional dar publicidade a esses resultados como eu falei já existe o painel apesar de encerrado ele vai permanecer e a partir dos resultados complementar a apuração das queixas técnicas e eventos adversos relacionados aos produtos priorizados a serem monitorados e divulgar também a tomada de ações visando garantia da qualidade e da segurança e eficácia dos detergentes enzimáticos e infetantes de alto nível para a seleção das amostras entre esses produtos a gente verificou os produtos que estão registrados na Anvisa e esses produtos então para ser selecionados para o programa eles deveriam ser alvo de dossiê investigativo aberto pela Anvisa entre 2016 e 2021 o programa ele iniciou no início de 2022 pois possuir notificação de eventos adversos ou queixas técnicas recebidas pela Anvisa no mesmo período e produtos adquiridos entre janeiro e junho de 2021 pelos hospitais serviços de saúde da Rio de Sentinela bom uma vez selecionados então os produtos que sanientes hospitalares da categoria detergente enzimático e de alto nível e aqueles no caso de desinfetantes de alto nível que foram selecionados ali com o princípio ativo de ácido peracético glutaraldeído e o ortofetolaldeído que foi a gente ainda não tinha validação da metodologia analítica mas que teve que desenvolver e o NCQS desenvolveu a tempo e conseguiu analisar então aqueles ensaios que estão ali colocados foram considerados prioritários então para o programa que são os ensaios fisicoquímicos e as análises de enzimas principalmente a proteolítica todos os produtos é obrigatório ter mas muitos produtos também apresentavam atividade aminolítica então também foi analisado o PH e no caso dos infetantes de alto nível o teor do ativo e o PH para capacidade analítica então a gente teve que identificar os laboratórios a gente teve resposta que do NCQS e do Adolfo Lutz com essa capacidade para realizar essas análises às vezes o laboratório também pode até estar declarando que tem aquela condição mas às vezes naquele momento ele não está preparado então a gente teve que entrar em contato com esses laboratórios e aí como vocês podem observar o Adolfo Lutz só não o teor de glutaraldeir que está lá como capacidade analítica declarada mas e o NCQS para todos então todos os ensaios que seriam prioritários a gente também esse isso aqui é uma cópia do nosso painel eu acho que está um pouco difícil de vocês conseguiram observar mas eu selecionei ali aqueles produtos e como vocês podem observar naquele gráfico ali em cima tem um pico e esse pico de ensaios tanto de detergente quanto de desinfetante de alto nível eles ocorreram justamente no monitoramento antes do monitoramento a quantidade de produtos analisados eram mínimas de amostras e basicamente só a região sudeste e sul e nordeste mas com foco principalmente São Paulo e Rio de Janeiro é que tem maior capacidade analítica implantada para realizar essas análises aqui também o mesmo a mesma história em letra quanto mais garrafal a letra é a maior quantidade de ensaios isso aqui foi extraído também do Arpia e a gente percebe que foram realizadas mais análises de detergente enzimático mas tudo também ali eu marquei em vermelho aquilo é antes do monitoramento quantidade muito pequena mas depois do monitoramento com o monitoramento aumentou bastante a quantidade de ensaios realizados a divulgação dos resultados foi feita através desse painel no Arpia no painel BI que está no site da Anvisa especificamente na área da gerência de toxicologia mas desculpa falha técnica ato falha do PAR ainda peguei o negócio gerência de laboratórios mas ali estão todos os eu ia falar que ali estão todos os programas de monitoramento inclusive de toxicologia e tudo por isso que eu falei mais rápido do que eu pensei desculpa o relatório também está disponível no próprio painel tá gente então ali você já consegue ter acesso ao relatório também e ele está como encerrado quando vocês observam então a situação dos resultados a maior parte das irregularidades acho que aqui vai ficar mais claro estão relacionadas então a detergente enzimáticos mas aqui ainda é outro gráfico desculpa estou adiantando aqui a gente tem amostras planejadas que total foram 66 amostras mas foram analisadas como a gente viu ali anteriormente 48 amostras analisadas e aqui no planejamento tem em azul então o que foi analisado e em laranja tal o que não foi analisado então a maior parte das amostras não analisadas foram detergente enzimático e ácido peracético teve alguma coisa também mas do modo geral assim a situação em que não foram analisados é porque na indústria não tinha o produto então não foi coletado também bom e aqui em termos de resultado as irregularidades a maior parte também foi em detergente enzimático mas não se espantem quando você olha ali de 16 amostras irregulares só 8 regulares mas quando você vai observar tem muitas situações também que são de rotulagem como está ali na esquerda a análise de rotulagem ali tem 6 mas a determinação de atividade proteolítica por exemplo é bem representativa a quantidade de irregularidade e o ensaio crítico e já no caso dos ácidos peracéticos a gente tem ali o teor de ácido peracético também com 5 amostras irregulares e 11 irregulares então também é bem representativo então é bem preocupante esses resultados uma quantidade significativa de amostras irregulares e o hortofitaladeiro que foi desenvolvida a metodologia também a gente não é interessante ressaltar que não percebeu nenhuma irregularidade então finalizando aqui os desafios já estou atrasado cumprimento de requisitos da RDC pelos laboratórios que realizam as análises então isso aí é um desafio é importante atender para garantir as boas práticas de laboratório porque esse trabalho foi feito todo com amostra no rito fiscal então para garantir a qualidade do resultado que é um resultado que é indiscutível então garantir o cumprimento desses requisitos estabelecer uma subrede específica também é interessante baseado em várias uma avaliação vamos dizer assim que envolve multifatorial localização de indústrias capacidade analítica implantada e tudo porque às vezes vou querer então agora fazer um laboratório de saneantes de hospitalar de alto nível lá no Rio Branco no Acre poxa mas e a logística e lá tem indústria entendeu então é isso que a gente mas está tudo sendo tocado nessa linha mas a gente está trabalhando dessa forma também não visa promover a capacidade de troca de conhecimento entre os laboratórios ensaio de proficiência interlaboratorial tudo isso é muito importante e eu acho que é algo que o INCQS também tem interesse em trabalhar e isso é ótimo e avaliar a implantação de métodos de maior sensibilidade também que foi algo que a gente comentou bastante isso não está no relatório que está publicado na página mas é algo que está no relatório interno que a gente está discutindo também esses desdobramentos inclusive outras questões que a Renata vai tocar aqui que eu não vou tomar mais o tempo muito obrigado então bons monitoramentos obrigado Marcos aproveitando a oportunidade para destacar a presença do coordenador de saneantes da Anvisa o doutor Webert muito obrigado pela presença que também trabalhou duro nesse programa e já agradecendo também a presença do nosso patrocinador maior grande incentivador que é o doutor Homerson diretor da quarta diretoria nosso chefe maior ele é que libera a grana obrigado doutor bom vamos passar então agora a palavra para a doutora Renata para fazer a apresentação dela e a gente concluir essa etapa bom vamos ver se vai passar aí já pedimos o apoio da mesa para passar com o prazo um pouco estourado se vocês puderem já passar aí para a gente o próximo slide enquanto eu resolvo aqui primeiro eu já vou desejar boa tarde a todos começamos num bom dia mas eu gostaria muito de agradecer aqui a Gelas pelo convite para participar dessa mesa a gente acha que é um momento muito especial e importante para o SNVS o Juliard já me apresentou eu estou como coordenadora da área de fiscalização e inspeção sanitária de saneantes e cosméticos ele brincou que o Marcos tem quase 30 anos de Anvisa mas eu estou quase chegando lá até me assustei não vou entrar no número exato mas é um momento que é bem importante porque assim como a minha experiência profissional eu já trabalhei aqui na Anvisa dentro da área de registro de cosméticos acompanhei o início do monitoramento como a Fernanda comentou lá na FUNED em 2004 trabalhei dois anos na Gelas participei do trabalho do levantamento da capacidade analítica de laboratórios então a gente vê que trabalhos que a gente realizou lá atrás hoje são utilizados como insumos para o nosso trabalho e hoje eu estou na área de fiscalização onde eu tenho que ter essa interface com a vigilância sanitária e com os laboratórios então é o que a Grazi disse e vários colegas colocaram aqui a importância dessa integração dessa articulação porque sozinho a gente não vai conseguir e a hora que a gente soma os esforços a gente vê que a gente consegue alcançar resultados que são importantes e relevantes para a saúde pública então agradeço imensamente e espero que a gente possa depois desenvolver outros programas como a Grazi comentou que eles estão fazendo levantamento de programas de produtos importantes porque a gente realmente sabe que é comum a questão de força de trabalho de recursos então a gente tem que priorizar o que de fato é mais importante o que tem mais risco na saúde pública deixa eu só ver se vou conseguir passar agora então aqui só complementando a apresentação do Marcos ele fez essa introdução de toda a articulação que houve por parte da Gelas com a área de registro conforme o Juliano comentou que o Ebert está aqui representando então houve articulação com a fiscalização a Gegemon também participou tanto a equipe da rede Sentinela como o pessoal que trabalha com a parte do pós-mercado de saneantes e isso foi muito importante porque a gente foi trocando experiências e a gente viu que as angústias e as necessidades eram as mesmas e todos identificavam a importância da realização desse programa então nesse momento agora eu vou abordar o que foi realizado assim no âmbito da área de fiscalização de saneantes e cosméticos informando sobre como que foi a articulação com as visas em relação ao plano de amostragem e definição do rito fiscal o desdobramento dos dossiês referentes ao monitoramento vou falar um pouco do programa de inspeção investigativa de saneantes e de uso hospitalar que nós iniciamos em 2019 e desafios e perspectivas em termos do item articulação com as visas o Marco já comentou aqui a presença da Rita da visa do CVS São Paulo que foi muito importante essa articulação não só com São Paulo como os demais estados que eu vou citar no próximo slide mas a gente sabe que o número de empresas em São Paulo é um maior número então a representatividade é maior e a gente conseguiu com essa parceria estabelecer um plano de amostragem que foi factível de ser realizado e a gente viu o reflexo disso nos resultados que o Marco já apresentou então a gente inicialmente trabalhou esse plano já definindo a data da coleta qual que era a cidade a empresa a classe de produto o produto até o número do registro e qual o laboratório que seria responsável por realizar aquele ensaio então a gente teve uma reunião inicial na época com o CVS nessa reunião a gente teve a participação do IA onde a gente já deixou mais claro como que o programa funcionaria e deixou tudo alinhado de modo que realmente conseguiu fluir bem e o que o Marco já comentou o que a gente não conseguiu coletar dentro do previsto no plano de amostragem ou o produto não existia não estava em comercialização ou teve situação que teve empresa que estava no âmbito do projeto nosso do programa de monitoramento de empresas fabricantes sanitários hospitalar que a empresa estava numa situação ou insatisfatória ou em exigência que a gente acabou optando por não coletar o produto em função da situação que a empresa se encontrava então a gente teve a articulação com São Paulo e também fizemos uma forma mais direcionada com a Bahia Ceará Minas Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina uma tratativa mais individual com essas visas e a realização de reuniões nos casos necessários então a gente encaminhou para as visas o sumário executivo que tinha toda a contextualização do programa tinha o plano de amostragem tinha qual produto que eles tinham que coletar qual a época que era para coletar essas visas em caso elas foram orientadas a enviarem as amostras para o INCQS e tudo funcionou conforme combinado então aqui deixo o agradecimento assim da parceria que a gente teve com as visas que a gente viu que essa articulação inicial foi importante que todos conseguiram cumprir e no momento onde houve dificuldade ou alguma ou foi necessária alguma informação a pessoa responsável da visa entrava em contato com a COISC e a gente fornecia as orientações pertinentes em termos da articulação com a visa sobre o rito fiscal a gente fez um rito diferente não na questão da coleta de amostra porque a coleta de amostra foi responsabilidade das visas conforme o plano de amostragem que eu já informei o IAU e o INCQS eles ficaram responsáveis pelas atividades de competência deles que seria a emissão do laudo inicial e a realização da contraprova e testemunho quando solicitado e na UVIS a gente teve que ter um ajuste do nosso fluxo de trabalho porque ele fugiu um pouco a forma do rito fiscal porque a gente abriu o dossiê de investigação para todos os laudos insatisfatórios já publicava a interdição cautelar e aí diante desse laudo inicial insatisfatório a gente enviava uma notificação para a empresa para ela abrir o procedimento de investigação e informava sobre o direito à contraprova então essa foi a ação que foi diferenciada para a gente porque aí a empresa nos respondia se ela tinha interesse na contraprova a gente fez fazer a articulação com o IAU ou o INCQS conforme o caso agendava a contraprova que essa etapa não a via de regra ela não é realizada pela Anvisa mas o objetivo do programa era que fosse uma ação mais célebre mesmo então a gente acabou inserindo essa atividade dentro da COIS que inclusive ela não ficou não foi feita por técnicos que estavam dentro da rotina normal de análise de dossiê até para não não correr o risco de seguir o fluxo que já estava acordado dentro do programa então uma vez que a gente recebia o laudo definitivo a gente fazia a publicação de medida preventiva e determinava o recolhimento do produto fazia esse acompanhamento e já sugeria a autuação da empresa em termos de abertura de dossiê foram abertos 22 dossiês de investigação 4 foram para irregularidades de baixo risco e 18 de alto risco as de baixo risco foram irregularidades relacionadas a rotulagem do produto e quando a gente recebeu a informação houve comunicação com a área de registro para avaliar realmente o risco para ver se a gente tinha que tornar adotar alguma medida sanitária ou se a empresa deveria somente adequar adotar medida corretiva e resolver o problema então nesses casos a gente não publicou medida preventiva e as outras de alto risco houve a ação da houve publicação de medida preventiva então em termos da COISC as ações que a gente adotou dentro do procedimento foi notificação à empresa que foram quatro casos de rotulagem conforme eu mencionei teve uma situação que o problema era de rotulagem mas quando a gente enviou a demanda o laudo para a área de registro avaliar foi constatado que o produto tinha sido cancelado há um tempo e estava sendo comercializado então a gente teve que adotar uma medida de proibição e determinação de recolhimento de todos os lotes do produto e 17 situações onde a gente publicou a suspensão e o recolhimento do lote correspondendo aos 22 dossiês de investigação que foram abertos e como conclusão a gente teve uma situação que uma visa acabou autuando a empresa e nos demais casos a gente sugeriu a autuação e encaminhou para a área competente da Anvisa que foram 21 casos como desdobramento do dossiê aqui eu aproveitei para divulgar novamente o painel que o Marco já citou porque todos os resultados e as medidas preventivas que foram publicadas estão disponíveis no painel que está divulgado na página da Gelas e o painel está bem intuitivo muito importante porque você consegue ver a empresa consegue ver a medida definitiva que foi publicado e tem um relatório conforme o Marcos comentou que nesse relatório a questão dos desdobramentos e as perspectivas foi divulgado somente o que a gente entendeu que seria possível de ser divulgado externamente e a gente está trazendo aqui para esse momento algumas situações que a gente entende que seriam importantes para discutir em momentos posteriores com os demais entes que eu vou falar no próximo slide então no próximo não no último slide desculpa e aí outro item que é importante comentar é o programa de inspeção investigativa de saneantes de uso hospitalar que a gente vem realizando desde 2019 na época o Marcos ainda estava lá na foi quando a gente começou a trabalhar os dados em função do oi exatamente conflito de interesse então assim mas a gente iniciou esse trabalho na época o Marcos estava lá pela importância e relevância dos produtos então esse programa ele permanece até esse ano a gente vislumbra que nesse ano a gente já sinalize para a alta gestão os direcionamentos que a gente acha que são importantes para essa categoria de produto então no âmbito do programa no monitoramento foram tratados os detergentes enzimáticos e os desinfetantes de alto nível e no âmbito do programa nosso de inspeção estão os outros produtos relacionados ao uso hospitalar então o objetivo desse programa nosso é verificar os requisitos de boas práticas de fabricação de produtos relacionados ao uso hospitalar para a gente verificar a reprodutibilidade e a garantia da qualidade dos lotes fabricados e os critérios de seleção desse programa eles são atualizados a cada ano então em 2019 sempre tendo em mente que a gente considera nossa capacidade operacional então em 2019 a gente fez o levantamento de empresas fabricantes de produtos de uso hospitalar fizemos o levantamento de situações onde havia dossiê de investigação e empresas que tinham solicitação de boas práticas de fabricação indeferida de certificação de boas práticas de fabricação indeferida como o Marcos comentou CBPF não é obrigatório para a Sani antes então isso aqui foi um indicativo assim que a gente já sabia que a empresa tinha produto de uso hospitalar ela tinha interesse em ter a certificação e ela não foi considerada satisfatória então a gente usou como critério para essas empresas entrarem no primeiro ano do programa e também o maior número de produtos registrados e aí a cada ano a gente foi aprimorando esses critérios de seleção mas sempre levando em consideração as empresas que tinham o maior número de produtos e que tinham dossiês de investigação relacionados em 2020 não houve programa em função da pandemia em 2021 a gente conseguiu retomar de forma aleatória e aí selecionamos duas empresas que não tinham sido inspecionadas em 2019 em 2022 a gente inspecionou cinco empresas e aí pegamos empresas que não possuíam certificado de boas práticas de fabricação que algumas empresas que trabalham com produtos de uso hospitalar hoje elas têm certificado não são muitas mas algumas possuem 2023 a gente selecionou cinco empresas também aí foram empresas que a gente considerou empresas não inspecionadas no contexto do projeto e aí a gente considerou que as empresas que foram inspecionadas em 2019 já estariam fora do âmbito do projeto lá no início porque a gente já tinha passado um longo tempo teve o cenário em 2019 foi muito ruim das empresas aí teve a pandemia ficamos 2021 2022 então o cenário das empresas podia estar muito diferente daquele cenário que a gente encontrou em 2019 então a gente acabou incluindo algumas empresas que foram inspecionadas em 2019 e empresas sem certificado de BPF e que a gente considerou também incluiu algumas que tem certificação renovada automaticamente que a gente não recebeu o relatório de inspeção e 2024 a gente vai iniciar o programa que a gente vai iniciar porque a gente já tem as empresas elencadas só que a gente vai realizar as ações no segundo semestre serão cinco empresas então assim como um dado geral aqui a gente no total até agora a gente tem 14 empresas que são objetos desse programa então assim em 2019 a gente inspecionou seis empresas duas estavam o que está em amarelinho são empresas que ficaram em exigência as que estão sem marcação ou x sem com tonalidade ela não teve classificação no relatório e em vermelho foi a empresa que foi considerada insatisfatória em 2021 a gente teve duas empresas uma ficou em exigência e a outra estava sem classificação em 2022 a gente teve duas empresas que foram consideradas insatisfatórias duas em exigência e uma ficou sem classificação aí 2023 foi quando a gente chegou a voltar a empresas de 2019 foi onde o cenário também ficou mais preocupante para a gente porque empresas que a gente tinha ido a gente tinha feito relatório a gente apresentou identificou as não conformidades e por exemplo a primeira empresa aqui de São Paulo a gente foi ela tinha feito exigência ela já tinha noção das não conformidades e quando a gente voltou ela estava pior do que quando a gente tinha ido em 2019 então e aconteceu isso com uma lá do Paraná a Profilática que foi a mesma situação também na época o Marcos até foi na primeira ação então assim a gente a empresa não estava satisfatória recebeu as orientações recebeu o relatório com todas as não conformidades identificadas eles apresentam um plano de adequação eles se adequam para aquele momento só que é algo que não persiste então quando a equipe voltou em 2023 a empresa também estava numa situação muito ruim adotamos a medida e a empresa até fez divulgações como se fosse a ação da Anvisa que tinha sido a ação equivocada a gente teve que ter um trabalho celere até em termos de recurso porque a empresa estava apresentando argumentos como se tivesse erro na ação da Anvisa por fim assim no fim houve uma uma ação da Anvisa do Paraná bem efetiva assim porque a empresa tentou sanar as não conformidades e resolver os problemas então aparentemente é assim aparentemente não naquele momento de acordo com as evidências a empresa conseguiu se regularizar a gente acabou revogando a resolução a partir do período que ela passou a ficar satisfatória mas a gente vê que esse acompanhamento ele é importante porque a gente percebe que as empresas se adequam mas depois elas não adotam as adequações na rotina e 2024 a gente vai voltar em algumas empresas algumas empresas e aí a gente vai ter o cenário de como realmente elas estão se comportando vou passar rapidinho então não vou entrar muito no detalhe não esses dados aqui das empresas inspecionadas em 2022 e 2023 a situação eu já comentei que a gente teve cinco em exigência quatro em satisfatórias e uma foi sem conclusão e os principais problemas de boas práticas de fabricação que a gente constatou eu elenquei os cinco primeiros aqui que foi relacionado a controle de qualidade gestão da qualidade a mostragem de materiais produção e elaboração recebimento e armazenamento não é o foco entrar nesse detalhe aqui porque aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer então mais é mais para vocês terem conhecimento assim dos problemas que a gente identifica nas empresas e como desafios e perspectivas nosso maior desafio que a gente assim apesar da nossa resolução de boas práticas de fabricação ser de 2013 é que as empresas cumpram os requisitos de boas práticas de fabricação a gente sabe que no cenário de cosméticos e saneantes isso é meio crítico e quando a gente chega nessas empresas com produto de maior risco é mais preocupante ainda então é um desafio para a gente que as empresas cumpram essa norma de 2013 a gente colocou identificou também essa questão de aprimorar a discussão com o SNVS em função de todo o cenário que a gente está encontrando então seja das ações que a gente tem dentro da Anvisa com todas as áreas envolvidas seja com a vigilância sanitária locais e com os assentos envolvidos diminuir o tempo de adoção de medidas de fiscalização e análise fiscal de amostras a partir de notificação de eventos adversos queixas técnicas ou denúncias que a gente acha que como funcionou o programa foi bom porque a gente teve a ação foi mais ágil e a sugestão de autuação também foi mais célere então a gente verificar como que a gente pode melhorar isso um item que é que é o que a gente vislumbra que é avaliar o impacto de tornar compulsória a certificação de boas práticas de fabricação para empresas fabricantes de produtos de uso hospitalar desde o início do projeto a gente vislumbra isso só que não dá para a gente propor isso para a diretoria o nosso diretor está aqui não dá para a gente propor sem a gente ter os dados então a gente está buscando as evidências a gente está trazendo informações seja do que a gente está trazendo do resultado do programa de monitoramento de investigação e do monitoramento laboratorial que a gente está vendo que o problema existe só que a gente também não pode de uma hora para outra falar que tem que ser assim porque tem toda a capacidade seja da Anvisa da vigilância sanitária local e realmente a gente propor algo que de repente não é possível de ser executado outra situação que apareceu foi a atualização ou revisão de metodologias analíticas como foi o caso de detergentes enzimáticos que o IAU teve até solicitação de contraprova houve alguns questionamentos da metodologia então isso já foi sinalizado e vai ser tratado internamente enfim é isso e novamente eu gostaria de agradecer peço desculpa pela plaquinha plaquinha não pela tela tempo esgotado mas assim muito obrigado pela oportunidade e queremos sempre contar com a colaboração de todos eu digo agora para o pessoal que o meu mantra é que faça o teu melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda como diz o Cortella então eu acho que isso é importante para a gente toda essa ação e essa articulação excelente doutora Renata muito obrigado palmas pela doutora Renata uma grande parceira da Gelas que tem servido de área modelo para as nossas cooperações lembrando que o planejamento e execução de programas de monitoramento analítico é um dos indicadores do GBT e a gente vem trabalhando em procedimentos e tentando fortalecer essas iniciativas também eu preciso agradecer aqui ao INCQS e ao IAL que participaram desse programa com recursos próprios não receberam nenhum incentivo financeiro da Anvisa para participar assim como outros laboratórios que vem cooperando com os programas nacionais de monitoramento como é o caso do LACEM Goiás e do Instituto Otávio Magalhães Afonéd e do LACEM Minas Gerais muito obrigado a vocês nós estamos abertos a receber propostas de vocês para executarmos programas nacionais de monitoramento analítico com apoio das vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e dos laboratórios centrais de saúde pública e municipais de saúde pública muito obrigado a mesa infelizmente não terá como receber questionamentos por conta do tempo e eu já então peço ao nosso mestre de cerimônia para desfazer a mesa e passarmos a próxima agenda obrigado a todos encerramos assim os painéis deste nosso encontro mas vamos encerrar o nosso evento de uma maneira especial quem vai explicar para a gente como vai ser a gerente de laboratórios de saúde pública da UMBIS a senhora Graziella Costa Araújo pode desfazer o dispositivo por favor obrigado pela colaboração de todos os panelistas posso começar a explicar é mais um elemento surpresa que a gente preparou para vocês eu acho que o lançamento do Arpia foi um deles que a gente está nos 25 anos comemorativos da Anvisa durante o decorrer do ano doutor Holmes a gente vai ter várias ações em reconhecimento a esse trabalho valoroso e que é tão difícil mas que é tão bom e gratificante também a gente terá uma premiação maior acho que a gente tem que colocar isso que vai ser organizada pelo nosso gabinete da presidência mas a gente quis trazer alguns reconhecimentos aqui também para esse momento e a gente escolheu três modalidades será um reconhecimento bem simbólico da quarta diretoria a qual eu já aproveitei para agradecer Romerson e Larissa também a todo apoio por acreditar no meu trabalho e no da minha equipe somos poucos mas somos muito fortes eu acho que eu enxerguei um pouco aqui do reconhecimento de que todo mundo tem do nosso trabalho que não é fácil mas que é bem gratificante viu Lari, Gabi Guilherme Guilherme Marcos Telma Denise Fernanda que não está aqui então assim em nome de vocês eu agradeço muito o trabalho que a gente executa e eu vou explicar a gente vai ter três modalidades né um vai ser sobre o laboratório inovador da RNL Visa aí considerando a ampliação de capacidade analítica para aquilo que a gente não tinha a segunda modalidade seria laboratórios que participaram em programas de monitoramento nacionais coordenados pela Anvisa e uma última modalidade é os laboratórios que contribuem para a manutenção do nosso atual nosso perfil analítico da rede é também um indicador importante do GBT que a gente tenha essa clareza do que os nossos laboratórios oficiais fazem no país muitas vezes a gente tem dificuldade de coletar essas informações a gente sempre coloca a importância de ter esse perfil até para ajudar no encaminhamento de amostras alguém falou que a CGLAB é muito simples encaminhar uma amostra por que que não é fácil na rede de produtos porque a gente tem um perfil publicado a gente tem um contato de todos os laboratórios aonde que está essa dificuldade a gente não pode ter essa dificuldade a gente tem que dialogar acho que o espaço desse aqui é para a gente estreitar isso mas não vou me delongar e vamos usar as premiações então na modalidade laboratório inovador da RNL visa peraí só um minuto vou chamar um com o som para entregar no som chefe me ajuda boa tarde pessoal antes do almoço tenho que falar pouco porque não tenho paciência final de aula o professor pergunta se alguém tem alguma pergunta o aluno que levantar a mão está morto na hora do recreio rapidamente eu queria fazer mais um reconhecimento da equipe da GELAIS da Graziella suas equipes e sua equipe estiveram prestes a cancelar esse evento gente porque nesse meu tempo entre o agendamento e a realização do evento tem uma série de demandas do GBT e assim como é que faz e eles se desdobram e deram conta e para complementar na quinta-feira passada por conta de uma agenda minha eu não pude ir em um evento e aí Grazie vai para mim ela não posso Grazie vai para mim não posso Grazie você precisa ir para mim ela então vou né muito obrigado Grazie vamos lá modalidade laboratório inovador da RNL Visa pela recente implementação de novos testes para avaliação da qualidade de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária convidamos ao palco os premiados o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e NCQS Fiocruz e o Instituto Otávio Magalhães peço aos representantes dos institutos que subam ao palco aí só lembrando que a gente teve muito desenvolvimento analítico né cannabis nitrosamina pomada não dá nem para citar né a FUNED veio muito com os ensaios mecânicos e dispositivos médicos também que é um laboratório muito importante né eu quero agradecer mesmo sem microfone Eu falo alto a todos e todas do nosso Instituto. Alguns deles estão aqui representados, não só o Grupo Eduard Pia, como a área técnico-científica, que muitos fizeram, que muitos fizeram. Espero que os nossos reconhecimentos voltem por muitos e muitos anos. Obrigado. Bom dia. Eu queria agradecer também à equipe. Esse laboratório foi praticamente montado pela servidora mesmo, a Adriana Zacarias, junto com o Cleber, o coordenador que está aqui comigo. Foi dedicação dela e da equipe dela mesmo. Já tem alguns anos que a gente está tentando comprar os equipamentos, não é fácil. Como eu disse no primeiro dia, a gente precisa de incentivo financeiro. Eu acredito que todos os Lascens aqui têm condições de receber esse prêmio de inovação. Se tivesse incentivo financeiro, a FUNED tem uma vantagem de ter um recurso próprio, então a gente consegue fazer algumas inovações mais fáceis do que outros Lascens. Mas eu tenho certeza que todos os Lascens dos 27 têm condição de implementar se tiver. Eu sempre falo, o Lascens só não vai fazer se a amostra não chegar, se não tiver equipamento funcionando ou se não tiver insumo. E pessoal. Exato. Simples demais. A gente consegue. Então, eu gostaria de agradecer a equipe do Cleber. O primeiro é de vocês. Obrigado. Peço, por favor, a vocês dois premiados, permaneçam no palco, não desçam, não. Modalidade. Laboratório participante em programas nacionais, como Laboratório Executor de Monitoramento Analítico, da qualidade de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, no âmbito de programas nacionais, recentemente coordenados pela GELAS. Convidamos ao palco os premiados, já aqui conosco, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e NCQS Fiocruz, o Instituto Octavo Magalhães, Lascens Minas Gerais. Mas não são só eles. Convidamos ao palco os representantes, do Instituto Adolfo Lutz, Lascens São Paulo. Do Laboratório de Saúde Pública, Dr. Giovanni Cisneiros, Lascens Goiás. E o representante do Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, da PUC Rio Grande do Sul, Labelo. Aplausos. 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 Instituto Adolfo Lutz, permaneça no palco. Instituto Adolfo Lutz. O restante pode retornar aos seus lugares, por gentileza. Aplausos. Agora, na modalidade, Perfil Analítico Atualizado. A Gerência de Laboratórios de Saúde Pública da Anvisa, reconhece o mérito por manter atualizado o seu perfil analítico em 2022 e 2023, contribuindo para a qualificação da informação disponibilizada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, referente à capacidade analítica da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária. Convidamos ao palco os premiados, já aqui conosco, as representantes do Instituto Adolfo Lutz, LACEM São Paulo. Convidamos ao palco os ou as representantes do Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEM Amazonas. Do Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul, LACEM Mato Grosso do Sul. Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral, LACEM Pernambuco. Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia, LACEM Rondônia. Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, LACEM Santa Catarina. E o Laboratório Municipal de Saúde Pública do Rio de Janeiro, LASP Rio de Janeiro. Laboratório Central de Saúde Pública do Sul, LACEM Mato Grosso 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 do Sul. Laboratório Central de Saúde Pública do Sul, LACEM Mato Grosso 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 do Sul. Laboratório Central de Saúde Pública do Sul, LACEM Mato Grosso 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 do Sul. E vamos realizar outros eventos importantes como esse, para a topa de experiência. E uma última informação, informação não, mas é trocar ideia com vocês mesmos, que, graças a Deus, desde quando eu cheguei na agência como multidiretor, um dos três projetos que eu ombrei para dar continuidade, são projetos que nasceram na minha gestão, para dar continuidade, um deles é o programa de monitoramento. Então, tem esse apoio dentro das possibilidades, todas nossas, de realizar e ampliar esses projetos de monitoramento, porque é o caminho que eu acredito para a vigilância sanitária. Aquele mantra que a gente fala há 20 anos, que a gente tem que sair do pré e do pós, somente com os programas de monitoramento a gente vai conseguir avançar. Muito obrigado pelo trabalho de cada um de vocês, bom retorno para os populares de vocês e muito obrigado pela presença. A palavra, acho que é gratidão por esses dois dias, passamos pelo GBT, passamos pelo humildinho da parte analítica, que é tão complexa e que vocês sabem fazer melhor do que ninguém. Hoje trouxemos essa questão, hoje, a manhã inteira foi só programas de monitoramento. As experiências não só da Anvisa, a nível nacional, mas também as experiências locais, com o apoio grande da vigilância sanitária. E coloquei que, sem isso engrenado, a gente não funciona e não contribui para retirar esses produtos de baixa qualidade. Então, acho que a gente atingiu o objetivo que a gente tinha traçado. E agradeço muito a participação, a colaboração de cada um de vocês e muito obrigada. E está encerrado este encontro. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e desejamos uma boa tarde. Aproveito para informar que tem um brunch ali no hall, mas ele não é nosso. É de outro evento, gente. Agradecemos mais uma vez.